E aí galera, voltamos! A gente vai começar a passar o Top 16 do King of Fighters agora. Vai ser legal contra Mr. Bruno. Caete já vem, Caete já vem. Legal contra Mr. Bruno, a gente vai passar só Winners por enquanto no começo, enquanto a Luz vai continuar correndo aqui do lado. É... Caete voltando ali. Parece que eles já vão começar ali. Legal Mr. Bruno, todo mundo já conhece. Provavelmente segundo ou terceiro melhor dos jogadores daqui de São Paulo. Não sei dizer a ordem. Quer dizer, até apareceu a Lê aqui. E eles estão fazendo o famoso botão check, combo check, match check, check, safety jam, check... Tudo check. Aqui tem match check, tudo bem. Tross up check, mix up check. Ah, velho. Continua a 3, 2, 1... Pra me ajudar a欸. É... Já cuidado até para narrar o button check deles... 5, 3, 2, 1... 3... 20 minutos Puxa 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 Valeu cara Ok, vamos começar! Estava com uma nervosia ontem, cara de Deus! Quero ver se hoje eu me curo disso! É, quero ver você ganhando! Let's get this shit going! Hey Patrick, beleza? Mr. Bruno provavelmente vai estar com seus Kyoji sempre Além do seu... Possivelmente vai pegar a Mai É difícil dizer quem que esses caras vão escolher de time Eles trocam bastante Essa partida é praticamente um Palmeiras contra São Clássico de São Paulo É um clássico paulista do King of Fighters Exato Boa peixe a cabeça, beleza? Galera que estava no stream ontem Desculpa ai que eu não respondi nada É que eu não estava vendo chat E eu estava sem jeito de digitar E aí Perfim, beleza? Mas eu estou acostumado a ver Perfim, vi minha nervosia atacando ontem E aí galera, o controlinho saiu ai Agora é valendo Agora é valendo Agora é valendo Agora é valendo pessoal É legal com o King, Karate King É legal com o King tradicional dele É, ele começou Desde o começo abandonou a Mai No campeonato Tá segurando a cula Coisa que eu achava que ele tinha largado É, começando aquele jogo do King né Apertar D E continuar apertando D E continuar apertando D Depois de apertar D É um negócio que eu considero bastante efetivo O servidor está conseguindo até se defender muito bem do King No começo É, começou Eu acho que tem uma vantagem de barro com o Mr. Karate Pode aguentar muito bem isso agora Você tem aquele cross O cross do Mr. Karate é mega ambíguo Aquele cross de Shoto Que a gente conhece de Street Fighter É bem difícil O movimento muito arriscado agora do legal E o CD de anti-aero Os dois estão um pouco nervosos Eu notei alguns erros de antes Agora nesse primeiro round Mas eu acho que isso aí vai acabar com o teu corretador É, pelo menos no segundo É uma É macaco velho de torneio de Mortal Kombat Faz muito tempo Inclusive campeão do Brasil Acho que é a questão deles aquecerem mesmo E Carmo pra Mirror de Karate O Karate do Mr. Brew Como eu falei ontem É um personagem que eu ainda não conhecia dele Como legal tá jogando com ele faz muito mais tempo Eu acho que ele vai ter uma vantagem nisso Porém A gente tá vendo o contrário acontecendo até A gente tá vendo o contrário acontecendo até A gente tá conseguindo segurar muito bem O Karate foi legal nesse round A decisão vai ser É, desculpa falei errado Ele foi em segundo lugar se eu não me engano Foi em segundo lugar se eu não me engano É, ficou em segundo lugar Foi mal mal maloqueiro Valeu por me corrigir Ficou muito dano É, o Iori com vantagem de vida Bastante barra até Ele vai conseguir Dá pra matar o Karate tranquilamente O que vai acontecer agora E uma fabulosa técnica De cancelar o record Que ele joga muito bem E eu tive que aproveitar muito bem Gastando só Drive Mantendo barra Pra poder matar a King Agora a King em última Um dos destaques do legal é a King Sim, é uma personagem nova dele até Mas Pocar a King em última É um negócio que eu acho meio duvidoso Porque ela tem toda Olha quanta barra ela tem ali Ela vai ter muita dificuldade pra aceitar um combo Porém O Iori perdeu um combo Mas conseguiu Respirar a vantagem da partida Se puder a gente matar um show agora E aí É 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 Um comeback com a King vai ser um desafio, eu diria, e pode matar agora, não, não deu pra virar, e é o que eu tava falando, ela acertou um combo ali no meio da tela, porém ela não tem HD no meio da tela, então ela não pôde amantar. Legal, parece que tá um pouco tenso, o Bruno também tá um pouco, e é isso aí, nesse caso o Bruno começando a ficar ofensivo, é, tinha sido aí que o Bruno já aberta a vantagem dele, e o Ki, conseguindo anular o Ki, que é um dos melhores skins aqui, eu diria. E aparentemente aconteceu a mesma coisa. Viu um negócio que é de ministrar o round, tentando o legal atacar errado, pra ver se eu for desistir. Colocando um perdido, que acabou atirando o Karate do Kanto, que é o lugar que o Ki quer ficar. Legal agora ensaiando um comeback com o round, mas tá um pouco complicado. E voltando pra mim hoje Karate, que é basicamente que acerta mais CD no ar. O Bruno tem a presença no lugar agora, parece um pouco nervoso, levando que o vencedor dessa luta vai me enfrentar na luta. Tá achando que nervoso é você que tá então. Também. O chance de matar porém preferiu não ativar o HD, e acabou errando, o Drive gastou de novo. E aí que a decisão de não gastar HD acabou não pagando, que ele acabou gastando a barra inteira de Drive dele. Sem conseguir o dano que ele fugia. A situação desse house é tendo que ficar parecido com a da última luta. E esse agarrão Yags, que é o que eu falo, nunca vi alguém escapar desse agarrão Yags do Karate. É aquela coisa que você simplesmente não espera. O cara tá do outro lado e eu te agarro. E é o que acabou de acontecer, ele vai ter.. com duas barras, talvez... Aí eu não tenho que roncar, talvez ele conseguisse encher a terceira barra depois de acabar o HD ali e fazer o convoco completo de 900 de drama. Esse final aí é clássico pra ser bonito, mas ele acabou do que é rompendo muito caralho, agora vem aqui com a tarefa mais de pico que ele saiu. É, praticamente a mesma tarefa que ele teve, só que com menos barra, e o Iori com sangue cheio graças ao drop do legal. O Bruno vai se defender, com o bode, mas tá um pouco complicado aqui. É, ela vai ter que administrar a ra... E o Bruno vai pelo... Pelo fundo. O Bruno vai e erra o combo, mas... É, podia ter matado a King Ali, mas acabou grupando. E agora tá pior ainda. Ela vai ter que ganhar, sem gastar barra, e acabou gastando agora. É, não tinha muito o que ela podia ter feito. Bruno leva. Ok. É... Quem não tá manje... Opa. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Ele ficou em segundo, eu acho. É mó ruim jogar contra um amigo, você fica mal chateado depois. Ah, eu tô ligado. Eu tive que... Não é aquela vitória, tá ligado? Tive que matar uma amiga ali e perder pra um amigo. Ontem. Mas é, nossos ofícios. Os caras não querem que eu narre não. Por quê? Como assim? Ele é um cara tão legal, deixa ele narrar. Eu gosto dele narrando. Bom nick do cara ali da... Alê, Alê! Não fala do Alê, né? Alê começou a jogar no final do ano. Não acabou ainda, o legal tá... Tá na boa. Me disseram que ele começou a jogar no ano novo, não tenho certeza. E... Desde então ele que vem... No controlinho tem umas vantagens. Como, por exemplo, o cara não sabe... O comando que você usa. Exato. No arcade você já dá uma... Palvetada no seu comando. E... E algumas coisas são mais fáceis. Outras no arcade são mais fáceis. Então, quando é que eu jogo, o controle é melhor. Os caras já tão rolando ou eles tão no botão do chefe? É lá que você tá no botão do chefe. É, sim. Tá bom. É... Tão falando do Alê. O Alê começou a jogar no final do ano. Faz tipo um mês que ele tá jogando. Quero no sério. Quem não manja o Alê é tipo... Lenda do 98 aqui em São Paulo. Tipo o Kleber, assim. Diga que ele era melhor que o Kleber no 98, não tenho certeza. O Kleber não ganha lenda no 98, não. É, exato. Nem eu consegui ganhar. O cara tá jogando faz um mês e falam que ele é o cara que consegue ganhar do Kleber no 13. Eu já vi eles jogando as casuais e parece que isso é verdade mesmo. Então... O Alê, ele tá muito bom. Uma boa aposta pra grande final. Uma boa aposta pra grande final é esses dois caras. Kleber e Alê. Então eu fiquei de olho nele. É... Agora uma luta aqui é Rio vs Sampa. Exato. Não, não. O Robby Pop na verdade é de Brasília. É, é de Brasília. Oi MTV, fala mata aí de novo. O pessoal não ouviu aqui. Fala mais, eu não. E... Segundo lugar do versus Brasil, né? O Greg... Surpreendeu. Robby Pop aí. Mas vamos ver. Não sei se ele tem gente pra treinar em Brasília, né? Complicado. Cheio do olão aí hoje. Brasília? Ele é de Brasília. Brasília, desculpa. É... São Paulo vs Brasília. Exato. Corrigindo. Jurava que ele era do Rio. Cheio do olão... Brasília, gente. Cheio do olão e ori contra duolão e ori. Agora é pra valer. Vai começar. Alê com o dolon. Tá muito forte esse dolon no do Alê. Começando com o jogo que a gente pode ver é uma peção que... Que isso sair. Tô ficando muito bem com o Super Mario. É um personagem que... Que é aquele boneco que te confunde, né? Ele te pressiona, ele vai pra longe, ele fica pulando. Fica usando aquele range dele que você não consegue contra-atacar. Teleporta pra lá, teleporta pra cá. A Alê levando o jogo, ele... A Alê está levando o jogo, ele tá levando o peçãozinho do Shen. Ah, Shen é o... Shen é aquele... Ela ficou considera um dos cinco bonecos mais fortes do jogo. Não sei se você concorda com ele, né? A Alê leva a primeira aí, mas... Essa luta é bem difícil pro Shen, então não tem aquela surpresa. Gera vantagem dele. E vamos pra Mirror. Mirror de Dolon é um negócio meio maluco. Nossa própria também tem um ótimo Dolon. A gente pode ver no... E essa Mirror promete, hein? É uma Mirror meio maluca. Se tiver mais macete ganha nessa... Exato, é uma Mirror maceteira. Se bem. Opa, Alê drop agora. Boa. Opa, opa, o corte. Opa, perdeu. E aí, do... Chegou na distância que ele queria. Exato. E aí, o Hopcock aí com o problema pra matar o Dolon, mas... Conseguiu agora. Sim, é o Alê da Venom mesmo. Acho que ele não tem muita experiência na Mirror, né? Mas... Ele até que jogou bem, tirou bastante sem. Agora, Iori. Iori do Alê é... É mico, cara. Porque, bom, a gente é no 98. Se ele conseguir fazer tudo o que ele faz no 98, tá aqui. Muita gente vai passar mal. Muito massaqueiro que você tem. É, é o boneco do jogador de 98, né, mano? Quem joga no 98, joga de Iori. E... Ele usou todos esses esquemas. O que dá, né? É, o... É o mesmo personagem, praticamente. Ele tem muita experiência com o personagem. Não para, ele não supara. O famoso... O macete do wake-up. Fazer um... Aquilo aliás, fazer um CD e cancelar em récord. E troca de lado. Ele roubou os óculos. RobiCock aí. Estou pensando bem a oportunidade que teve. E eu sou do Dolon lá atrás, viu? Ele tem muita dificuldade para tirar isso do Dolon. Eu acho que ele vai levar o Dolon. Dolon, uma pressão aqui, vai matar. Será? Opa! Matou! Recebeu! A luta é meio difícil, mesmo que... Complicado com o Iori, me chamas. Realmente, isso é um erro. A barra com o CD. E ele... Só para... Jogar o carnaval pra longe. O jogo... É, é o jogo que definitivamente valoriza esse guard barra pra acertar com o On. E na pressão aí, não deixou do On fazer mais nada. Tá bem ralado. Um ganha um, outro ganha outro. Um dá um Command Back. Tá bem. Da hora, velho. Agora vamos ver esse Iori aí, Clown do RobiCock. Mas ali tem Team, né? Tá um de Team, né? Não tá um de Iori. O RobiCock? É. Eu não cheguei a ver ele de Team. A luta que eu vi dele, ele tava de Iori mesmo. Estou no HD. Aceitou o HD a partir do agarrão. Agora o drop. Agora é a hora do King recuperar e você comentar a vantagem. É, agora ele tem a chance. E hoje ele não tem barra nenhuma. A Lê pode tomar um combo, dois combos que não vai morrer. O RobiCock aqui tem que jogar horrores agora pra tentar ganhar. Exato. A Lê precisa acertar muito menos do que o RobiCock. Gastou uma barra ali, que não precisava tanto. Já que o Iori tá de Unique é uma pessoa muito boa. Ele não tá conseguindo entrar direito no Iori. O que o Alê precisa é acertar... Opa! Combo aí. Confirmou o como, mas ele podia ter acertado o HD ali. Pior que o Iori não tá morto, ele pode ter muita coisa. Opa, aí eu... E agora... Ah, que drop foi esse, Alê! Que drop foi esse! Ele tava morto! Nice drop! Caramba, Alê! Se não fosse esse drop, eu acho que ele tinha ganhado a primeira, hein? Exato. Ele teve duas chances de... combar o HD e matar ele. A primeira ele foi... Simplesmente pelo BNB de super. Sem barra nenhuma. E conseguiu. Conseguiu. Tá, tá, tá... Um pouquinho mais de treino hoje, Alê. Seguiu virar ainda. Um pouquinho mais. De novo, voltando pro Duel on Shane. É... Foi ali que o Alê tinha aberto uma vantagem. Tinha ganhado bem do Duel on Shane. Tinha ganhado bem do... Ele tinha ganhado um passo com o Alê. Mas acabou de perder ele. Por causa visual. Parece que afetou ele, psicólicamente. Também parede. Um golpe do Duel on, Alô. O Robbycock tá aqui também mais fácil. Essas horas fica mais difícil de ver a calma. Depois que você perde. Então, realmente, a segunda derrota é mais fácil que essas horas. E foi exatamente o contrário com o que aconteceu agora. O Robbycock matou o Duel. Matou e... Com bastante vida. E, pelo que eu vi, ele não gastou muita barra também. Ele vai... Complicado. Ele vai ter a chance de matar o Iori agora. Com o Shane ainda. Vai estar bastante... Essa luta aí, se ele não gastou nada. Ele tá em perfeitas condições de fazer isso, aliás. Duas barras. Aliás, mesmo que ele não sobe, ele não droga. E o que o Shane faz com essa quantidade de barra que ele tá, é absurdo. Ele levando pressão. O parceiro do canto adora a vez dele. Ali, de colocar o... Só ele manter a calma, ele é lá. Teve uma chance ali. E o Shane, ele errou um golpe ali. E o Alê, ele ainda tá com uma... Com uma certa mentalidade de 98, de usar CD. Ele tenta manter... De qualquer jeito o Shane está. Ele está disposto a gastar barra pra usar CD e deixar ele no canto. E o Alê, ele está... E o Alê, ele está muito bom. É, vai dar um aproveitamento aí, isso aí tem calma. E o Alê, se você for com essa luta, ele está um pouco difícil pro Iori. Não pode ficar dando... RECA do Iori, senão leva RECA pro Duolongo. E eu gosto do que o RobbCop faz ali com o Dolon. A segunda vez que ele faz isso. Primeira vez o Super era lento demais, a segunda vez o Super foi rápido demais. A diferença entre o EX e o normal. Uma pequena chance de matar ali. Não valeu a pena ele ter gastado esse drive. É, ele gastou o drive e não gastou a barra. Se fosse gastar o drive, gastava a barra também pra dar o máximo de dama que pudesse. Não ia matar, mas ia deixar o Iori quase morto ali. Como? Não entendi, mas tá valendo o shot. Garrão de comando. Ah, o Ale é maceteiro. Sempre usa botão falso e isso que dá vantagem. O Ale é um dos mestres do botão falso. Já vi ele usando várias vezes o botão falso. Ontem ele tava usando bastante botão falso. Foi isso que garantiu uma vitória linda dele de Dolon. E quem tinha perguntado do Kaede, ele tá jogando contra o... ...de cara mesmo? Ele ganhou agora do... Kaede, ele ganhou. Do Thiago Barreiro. Na Loser. Tô vendo a cara do Ryzen ali. Opa, belo combo. Dano. O Ale parece um pouco nervoso. É, o Ale tava com dois personagens na frente. Agora é vitória. Acho que ele não deveria ter ataque oficial. Ele deveria ter adivinado a principal. Mas já tá no campo, é só levar agora. O King é aquele personagem que tem todas as opções pra ele estar de personagem no campo. E isso é a morte? Não foi a morte. Podia ter jogo super, né? O Rob Koff 2 a 0 em cima do Ale. Eu passou na minha cabeça que ele ia fazer esse Rory X. Rory X. Inesperado. Eu... 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 Acabou de dizer que Blaz é um lixo. Eu concordo. Kleber que tá impossível. Gaino tudo. Vamos ver se hoje muda isso. Naruto conseguiu ficar na Wira. Naruto surpreendeu ontem. Eu não vi ele jogando, mas sabe que ele jogou pra caralho. Jogou. Conseguiu garantir umas partidas aí. Não sei, né? O Naruto é minha vítima ali. E eu não fui classificado. Beleza, beleza. Vamos ver ele contra Kleber. Pegar logo o Kleber assim no começo das sinais. Se não ganhar do Kleber não convence. Não ganhar do Kleber não convence. Blaz é lixo. Sem hate em cima do Blaz. Eu sei que não é aquele jogo muito bom, mas vamos respeitar. São poucos que jogam com skill. Exato. Kaede ganhou na Luzers, mas a gente não tá transmitindo a Luzers por enquanto. Provavelmente a gente vai mostrar só a Luzers Finals. Não tenho certeza. E o Kaede, ele vai enfrentar o legal agora, na próxima luta. É. Já ganhou uma luta pensando que tava... Mais ou menos, já pega uma pedreira. Vai ser uma luta boa. Eu acho que os jogadores são meio equilibrados. Mas o Kaede tem uma tendência a ficar nervoso contra o legal. Nas Luzers agora também, Neo Geo e MTV. Mas não é essa luta que a gente vai mostrar a Nissin. É jogar o Naruto contra a Kleber. Então vamos falar dela. Naruto, famoso traidor do movimento. Jogava a de Elizabeth no começo, agora joga a de Wajai. Wajai. É uma boa... É uma boa decisão, vou falar pra ele. Agora vai começar... Kaede, ilegal na Luzers. Quando acabar, eu já dou o resultado pra vocês. Eu não vou falar mal de escolher Karate em cima da Elizabeth, né? Não é uma má decisão. Claro que vai, aqui tem... Não é uma má decisão. Não é uma má decisão. São os melhores jogadores aqui, que eu conheço. Ah, desculpa, tava falando errado. Eu vi os dois caras aqui. Vai ser Mob contra... Black Ninja. Sim, esse é o famoso Kleber Eagami. Black Ninja, o cara que tem Kofi tatuado no braço. O cara leva o bagulho a sério. Black Ninja, que... É... Ele não escuta bem. E joga demais, gente. Joga bem. Não escuta bem, não sabia disso. Não. Então o botão falso não funciona. Não funciona com ele. Não adianta você apertar lá, que ele não é o mito. É bad match antes do botão falso. Ale... Ale se fode com ele. Ale ia perder pra ele. E o mob é o mito dos... Você já viu algum vídeo do Rob Kofi? Que eu não assisto. Eu também nunca vi, cara. Ele perguntou se é o do vídeo do YouTube. Eu realmente não conheço muito do Rob Kofi. Eu não cheguei a ver, não. Eu realmente também não sei como que ele treina em Brasília, cara. Eu não conheço nenhum outro jogador de Kofi em Brasília. Brasília? O Logo Mar de Goiânia também. O Logo Mar de Goiânia. O Logo Mar de Goiânia, né? Será que é uma região? É, tudo ali, né? Tem uma hora ali perto. O Logo Mar, inclusive, dizem que eles estão organizando um campeonato em Brasília ali, velho. Se rolar campeonato em Brasília, eu passo lá de pouco. Com dor de dente aqui, ó. Se tiver muito inchado, é porque... Tá tenso o negócio. Os caras estão configurando o combo. Botão, combo, bar, safe jump, setup, check. Não, é... O que tá que aconteceu com o meu dele? Tá horrível. Ontem eu tava passando mal. Pra mim que eu já tinha jogado. É, eu acho que os botões estão funcionando. Exato. Agora vai começar... O Mob... O Mob versus... O Unica certeza com o Mob é a Atena. É, ele joga muito de Maturi. Elizabeth, Vice. Ele pode... Vice de Maturi. E eu não conheço muito sobre o Black Ninja. Eu vi ele jogando ontem, mas eu não sei muito sobre o jogo dele ainda. O Mob resolveu ir pela Elisabeth. Vai ter a minha torcida. Narrador imparcial. Ele provavelmente vai deixar a Elisabeth por último. Geralmente ele começa com a Atena. Geralmente começa com a Atena. Atena é... Atena é a menina dos olhos dele, né? O Mob de... É bem por aí mesmo, Biruta. Não, não. Eu não tava falando do K-Comp. Dizem que vai rolar um outro campeonato maior ainda em Brasília. É que os caras ainda tão combinando tudo. Não sei nem se eu já tava falando sobre isso. É informação secreta. Vocês não ouviram de mim. Mas se rolar... Não, MK não. Se rolar esse campeonato eu com certeza apareço por lá. Hoje é... Coop, Marvel e Street. Somente. Eu fiquei chateado também que não teve MK. Queria ir pra Evo jogar MK. Ia ser da hora. Eu... Ainda não tava não, gente. Eles erraram a ordem ali. Eles vão voltar pra... Se eu ganhar, eu vou fazer isso mesmo. Eles vão jogar os dois. Coop e Mortal. Me inscreva na hora. Agora eles são com a ordem certa. Karate pra começar. Até na Karate. Essa... Vai ser interessante que... A gente vai poder mostrar um nível maior lá fora. Mob famoso carrasco do... Do legal, então ele não deve ter problema contra Karate. Karate que é anti-zone. Qualquer personagem. Exato. E até na... Tem várias ferramentas contra a zone. Porém que eu tava falando. Mob é aquele famoso carrasco do legal. Então ele... Então ele sabe jogar contra Karate. O Karate ele... Legal? É o melhor Karate que tá por aqui. Mas se você jogar no... Pra bater nele, ele vai ficar meio perdido. Exato. Igual tá acontecendo agora. O que a Atena depende, pelo menos no começo, é... Usar do zone pra macetar mesmo. Ela... Vai ter que bater muito. E essa é uma coisa que a Atena pode fazer. E se ele pegar, ele vai tirar muito dano. Ele vai tentar... Nossa. Enguliu a magia. Fui. Fui. É, na caleta. Boa. Boa. É... Mob aí vai tentar... Fazer a diferença, tentar... Exato. Tirar o máximo de dano possível. Pouquinho de vida... O que ele quer é aproveitar um pouquinho de barra que ele tem. Aproveitar um pouco de barra que ele tem. Causar um dano, aumentar uma vantagem. E ver uma horinha, um pouquinho coisa nessas horas. Tô morrendo mesmo? Caraca. Quando o cara tá nem fioço, é a pior sangue pra tirar. Parece que o personagem já... Ficou 55%. Desde que nós, sem gastar barra, é uma mané válida. Aí o cara começa a errar, já começa a tomar tudo. O Black Mob errou agora. É, gastando um drive à toa. Porém, ele vai pro Maturi. A Maturi, ela não precisa de HD. Um drive, ela já faz... Ela tira metade da sua vida, basicamente. Aprendi isso, jogando com o Dream TV. Bem, é... Eu não duvido de nada, não. Pode ser que ele perda, pertesse com o Yori. O cara joga muito bem, faz uma xarofa doida aí. Não sabe, né? Ali é o macete. Mas é, se é questão de macete... O personagem maceteiro na tela é essa loira aí. Sinceramente, ele levou mesmo assim. Conheço esse gordo, ele joga bem mesmo. O Bob com dois personagens inteiros agora. Essa luta é chatinha, hein? Pra Maturi. Sim. É o Shane, né? Você não pode jantar muita magia, que ele volta. Isso aí também. Ele foi uma vida. E quando o Shane ativa isso, ele tem dano extra, né? A vida tem que jogar um pouco diferente do habitual que ela gosta. O bicho já dá bastante dano. Quando ele tá amarelo assim ainda, isso vai doer. E ele pode matar sem barra, eu acho. Não, não matou. Ufa, linda! Resets. Combô, depois deu no macete. Shane tá quase inteiro. Precisa matar um personagem inteiro, mas ele tá sem barra, por enquanto. Eu, como jogador de Elizabeth, acho o Shane muito chato pra cima dela. Ele tem pouques... Ele tem pouques que, tipo, eliminam ela, praticamente. Mas o Mob não tá ligado. Ele errou a Fireball Forte. Mob leva a primeira. Olhou pra mim e falou, foda-se o que você pensa da matchup. Eu ganhei fácil. A gente vai voltar. Voltando pra nossa ordem. Essa ordem tirando uma onda com o Mob. É engraçado. Atena contra a Karate de novo. É... Eu acho... O Black Ninja aí que tá... O macete que eu quero ver o Mob fazendo... O macete que eu quero ver o Mob fazendo é que... O Black Ninja tá usando bastante... O counter de magia. Ela pode dar um agarrão nele ali. Porque ela é totalmente vencida com o agarrão dela. Porém, eu não vi o Mob tentando fazer isso ainda. Eu acho que ele não... Seja de uma reação. Tá roubrando o golpe na hora que ele bloqueia. Seja de um pouco de reação também. E pode ser que... Mas é o jeito de anular uma ferramenta que a gente anula. É um negócio do maluco. Mas a Atena joga até bem com o cara. Eu acho que o Black Ninja não conhece a match. Tá tomando muito golpe. O problema da Atena é sempre isso. Se você nunca souber jogar contra ela... Ela é maceteira. Acho que ele tá acostumado com a 2002. E aí a gente tá muito diferente. Sim. Essa luta aí... A Atena tem tudo pra levar. Opa, a H1 agora. H1 agora. Tirar um dano aí. Ele não... Ele provavelmente achou que tava com duas barras ali além disso. Se for tentar fazer... Opa, o Black Ninja droppou. Vamos apagarzinho agora. Prejuízo. Black Ninja saindo num prejuízo forte agora. Tenta todo mundo muito trabalho. Mas muito mesmo... Black Ninja. O desafio da Kappa começa... Logo depois das finais da Kappa. Logo depois da final da Kappa. Aí vai rolar os desafios. Depois do Margo. E logo seguindo esse vídeo. Lembrando que a gente vai trocar de canal. A gente vai pro Capcom Fighters. E o campeonato inteiro vai passar lá depois. Por algum motivo a Kappa não quis trocar aqui igual a Fighters. Entendi, né? É. Não entendi. Porém... Porém... Você tem que entrar no canal da Kappa. Que vai... A gente vai postar aqui pra você. Exato. Vai estar no Portal Versus. O Shane... É, já está no Portal Versus. Escreve lá e eu postei os dois Escreve. É, o Shane de novo está na mesma situação que antes. Tem que matar dois personagens. E o Nick dessa vez está com pouca barra. E está gastando a barra como se estivesse mudando. Acabou de noiar em um... Sobe erradice. O que ele precisa fazer... É dar um jeito de matar a Matura. Entrar no jogo. Está começando a ficar desesperado. Encontrar uma forma de matar a Matura sem gastar muita barra. E a Matura é uma coisa parecida com a Atena. Se você não souber jogar contra ela. Você se ferra muito forte. Porque ela... Ela te coloca nessa cena. Controlando totalmente a partida. E... Vitória de Mobi. E é o que a gente está vendo. O Black Ninja não... Será que ele vai virar ainda? O Black Ninja não está sabendo muito bem como se virar com o cara. Ela estava depenhando meio dessas noiadas. Acabou perdendo a concentração. O foco do jogo. Ela começou a levar a pressão muito fácil. Resolveu noiar de Shane. Acabou não pagando. Caiu no pra Losers. É... Vai no pra Losers, mas lá ele pode ficar recuperado. E o Mobi vai contra quem? Vai contra... Vai contra o Kleber. Mobi contra a Kleber de novo. Ah, quer dizer, né? Vai ser... Agora com vocês... Kleber, Iagami e Naru. Contra... O vencedor joga contra a Mobi. E aí a gente vai ter... A gente ainda vai ter vencedor nessa luta contra a Mobi. E... Rob Koff contra o Bruno. Você jogou contra o Rob Koff no VS Brasil? Joguei. Perdi pra ele lá. Tenso. Ah, você ficou em terceiro, né? Fiquei em terceiro. Tomei macete. Então é só revanche agora. Quero ver. Vou com... Vai, vai, vai. Vai botar o quê? Vai botar que time contra ele? Acho que eu vou usar o mesmo time que eu usei contra o Legal. Fá com a cu lá. Será que o... O Heber vai fazer os seus famosos 3x1? Não sei, né? Dizem que o Naruto tava um mito ontem. Tava. Ele tava mesmo. Pra quem... Eu não vi nenhuma luta dele. Entra aí. É... O Naruto é jogador de 2002. Acabou de... Acabaram as partidas aqui. Kaede perdeu, gente. Legal classificando aí pra próxima. Legal ganhando do Kaede de novo. É, foda. Estão começando a ver todos os caras que a gente joga sempre se eliminando. Eu vou indo lá, gente, que a próxima luta vai ser... Mr. Boone vs. RobFox. O Kaede vai voltar. Vamos ver lá, vou tentar representar aí, galera. Não, eu não me classifiquei, óbvio. É que... É que eu precisava narrar, entendeu? Aí resolvi perder. Mais fácil. Os caras já verificaram o botão. Eu tô de volta. Felizmente eu... Não consegui... Chegar mais longe. Foi 2x1 pro legal off-stream. Não passou no extreme. Combo check já foi. Cheguei pelo menos no... No top 12. Naruto com seu time carisma. Olha a minha namorada. Beijo, moho. Ela tá no chat. A Whip. Ah. Ah, ela tá perguntando de você o tempo, tá? Ei, Perfino. Não, não deu dessa vez. Tava muito nervoso no campeonato. É... Agora o Kleber contra o Naruto. Naruto com aquele time carismático, Karate, o Rod já e Shen. Naruto, depois de conseguir encontrar aqui o Ubi. Tá enfrentando agora o Kleber e a Gama. Exato. Só ver se consegue usar o chakra dele pra poder derrotar o Dolon. É, ele fez isso ontem, né? Começando uma luta bastante equilibrada até. Ninguém entrou direito. Agora o Kleber conseguindo começar a botar a pressão dele. Colocando ele no canto. O Kleber jogou muito bem agora. O Kleber jogou muito bem agora. Já tava enfrentando o Ra-Jar nessa hora. É, até que não pensei. Acabou dando certo. É... E agora vai ter três barras pra enfrentar o Ra-Jar. Eita. Minha namorada fica vendo no chat, chelarrando. Tô com vergonha. Esse Duelon no Kleber foi o Duelon que anulou o Ra-Jar do torcido, né? Então... Vamos ver como o Ra-Jar do Naruto lidar com isso. Boa entrada do Kleber agora. Vai dar um dano muito bom. Agora eu não quis economizar a barra, quer enterrar o Ra-Jar para poder pegar o Shen. Porém, economizou o Drive. O que o Ra-Jar pode aproveitar. O Naruto foi esperto. Levantou no Wake Up. Ele economizou... Como eu disse, ele não economizou o barra, mas economizou o Drive. E o Yori pode entrar e não vai querer gastar o Drive dele com o Ra-Jar, com certeza. Mas ele vai poder, por exemplo, matar o Shen com a Piori mesmo. Exatamente. Ele vai tentar talvez o Ra-Ka-Cance no final. Tem que aproveitar bem. O Naruto aproveitando a primeira oportunidade pra... Se o Ra-Jar entrar nele agora, vai ser uma prejuízo. Poco comum. Primeiro hit. Ele deu a chance ótima. O que o Ra-Jar quer fazer é acertar o Roriz, basicamente. Acertando o Roriz, ele cancelou o Roriz no... Ou o meu quadrado de chute. Exato. Agora ela rispou... Errado, mas justamente na luta que tá... O cross-up Jaguar Kick. O Naruto perdeu uma chance boa no começo do Ra-Jar de finalizar. Desculpa, eu sei que tem gente que reclama, mas eu chamo o golpe do Ra-Jar de Jaguar Kick. Não dá, é um Jaguar Kick. Mas é um Dragon Kick. É Dragon Tail, pra falar real. Exatamente. É um Jaguar Kick pra mim. É a conta do Dragão. Mas eu vou tentar falar Dragon Tail na próxima. Cleber na pressão. Shen ainda na luta, não deixa eu enxergar. O Shen é... Aquele anti-aéreo do Shen. Cleber vai entregar o round agora. Preferiu não ativar HD. Ele podia ter ativado HD e matado sem gastar barra. É, eu não sei se ele é uma tática boa pra poder matar o Zula depois. Preferiu ficar com um drive, uma barra. E... O combo da alegria. Errou, surpreendentemente, errou no mar. O Mexicans... Eu não entendi o que aconteceu ali. Noia acabou virando um reset no Ra-Tex. O Noia perdeu duas chances de finalizar o Ra. Noia não pagou. 1 a 0. Mas acaba ainda levando a vitória com... O vacio do Naruto. Naruto jogou bem contra o Cleber. Eu acho que ele consegue... E volta para a primeira... A mesma coisa que é. A gente rodou versus Karate. E o Cleber já começou... Estrupando. Ou estuprando o seu CPTI. E pelo jeito... É... Ah, eu não falei a palavra. Que pesado. É... É... Ok. Tivemos o Duolong passando o carro. O Duolong passando a vantagem que ele tem no round. Já começando o round tomando um drink ali. E sempre podia ter custado o Duolong. E sempre podia ter custado o round do Duolong. Se o Raider reagisse com o Dragon Tail. E colocando aí no canto e fazendo aquele jogo. Ele quer aceitar um Dragon... Quer aceitar um Dragon Tail... Porque o objetivo é combar um Rorys. E ver que o Raider acabou de fazer a chance de ouro ali. E o Naruto. E ele está de lado de jeito esquisito ali. Não entendi. O Raider está um pouco nervoso. Ele já perdeu duas chances nesse round. Mais uma chance de confirmar. Outra chance de confirmar. Se ele continuar perdendo a chance de ser. Ele não vai conseguir nem passar no Duolong. Perdeu outra chance de combo. Eu acho que ele acabou... É... É... Como diz o Master House. Demonstrando sinais de abalamento. Esse Super vai matar. Não matou. Não matou. Raider tem uma chance de recuperar agora. Conseguiu tirar o Duolong. Tudo depende da groselha que ele bebeu no próximo round. Ele talvez comece o round tentando beber de novo. Mas isso é arriscado. Isso dá para ter punido. Não. Ele prefiro não fazer isso. Ele joga nessa tática mesmo. O Naruto é o cara que joga nisso. Tem dois jeitos de jogar de um Ajayan. Existe o jeito mais americano. Que bebe bem menos. E tenta aceitar HD normal. E esse jeito mais japonês. Que é beber. E aceitar Dragon Team. É a primeira... Primeira oportunidade que tiver. Olha, Terry tinha o Hitsuro. Só que ele não viste participar do corneio. Exato. Falando nisso que vem no Tortonon no chat. Cadê o Tortonon no campeonato aqui? E... O Trevor colocou o Naruto de novo na situação de comeback. Porém, o Naruto tem... O que eu considero o melhor boneco de comeback do jogo. O personagem de muito dano. O Trevor deu uma boa chance por quem... Dá um dano massivo e o Shin aproveitou. E quem tem a chance de finalizar agora não quis gastar barra especial. Tentou matar o Yori sem gastar barra. É, eu creio que seja o objetivo dele mesmo. Ficando mais pra trás. Ficar carregando o soco. Mais pra atrair. Fazer o Yori ir pra cima. E acabou errando só se Kleber errar agora. Do gancho ali. O Kato não errou dessa vez. É o combo da alegria. O Naruto tá na luz. Não tem como errar esse combo. Combo do amor. Voltando com o vídeo do... Incrível patrocinador do Jabá. Música É isso aí pessoal. No intervalo agora. De volta, de volta. De volta com o Revox. PN... Nossa patrocinadora do Revox. PNY. Qual que é o jeito ruim de falar? É... Vendedora de soluções eletrônicas. Eles tem placa de vídeo. Placa de captura. Placa mãe. É experiência brasileira pelo que eu entendi. E é uma das patrocinadoras. E é a principal patrocinadora aqui do Revox. Revox. Novamente organizada pela GetRaid. Que é a empresa... Dos caras mais... Três caras mitos da comunidade. Black Rush. EduKiss. E Hardcore. Organizada pela GetRaid. E aqui pela Exo Evolution. E o campeonato tem apoio dos caras de sempre. Tipo Versus. FNF. Do time SOA. Além da grande Capcom que vai oferecer o stream pra gente. Essa é a semifinal da Winners. O que é isso? O que é isso? Mr. Bruno. O meu xará contra RobiKoff. RobiKoff, Brasília. Lembrando que essa é uma revanche do Rio. RobiKoff ganhou. Ganhou do Bruno na Winners Finals. Deixou o Bruno em terceiro lugar. Então com certeza o Bruno quer ganhar um pouquinho mais ele. Começando com a parte clássica, Shen vs Karate, S-Cheers. Tudo bem equilibrado, os dois estão apresentando sinais de abalado. Os dois personagens, o Shen é um personagem que costuma ser muito usado inútil, mas eu acho que ele vale muito bem de primeiro lugar. Ele tem muito botão muito bom, e ele não necessariamente vai encher barra, mas ele consegue causar muito dano com pouca barra. Um drive e uma barra já vai uns 400 de vida, 500 de vida. E ele mostrou o que eu estava falando, conseguiu dominar em cima do S-Karate e causar bastante dano quando precisou. E isso fez com que ele tenha mais do que a metade da vida contra o Iori agora. E o Iori tem uma oportunidade de ativar HD ali, não quis, provavelmente foi decisão dele mesmo. Shen teve uma chance de ouro, não quis gastar barra. Mas veja bem, ele conseguiu gastar bastante dano ali. Acabou até fazendo uma decisão boa, guardar 50% do drive dele ali. Ele pode gastar barra depois. Provavelmente vai acabar custando o Shen, ou não, né? Ou não, né? Esse round é de qualquer um agora. O Shen talvez deveria ter feito HD ali, aproveitaria mais, poderia ficar por um hit ou dois. Pois é. O Bruno tá numa posição de comeback agora. O que ele precisa fazer com o Iori, eu diria, é pegar o primeiro hit. Não, primeiro hit e aceitar HD. Matar o Dolon e depois se virar enxendo barra. Até porque é a Kula que caiu. A Kula não vai depender tanto de HD. Agora ela vai ter que usar drive câncer e vai tentar empurrar o Dolon. E agora vai mudar meio a posicionamento dela. Lick jump contra frametrap. O posicionamento agora vai ser dominar e irritar. E é complicado que o Dolon consegue sair do câncer. Exato. O Dolon tem os Pokes pra ganhar os Pokes da Kula. E ele tem o Teleport, principalmente. Se a Kula achou ele cheio muito fácil, ele dá um Teleport EX e já era. Porém a Kula conseguiu a vantagem que ela precisava ali. O Dolon agora pode, inclusive, ter uma barra usando um combo HD sem ter nada que vai causar um dano que vai causar quase a morte da Kula. Então o Dolon agora tudo compensa. O Dolon causa muito dano de HD, né? O Dolon é o que precisa agora. Mas ele não fez isso. Sei lá, deve estar querendo ir pela segurança e deixar pro Iori. E ele morrer. A Kula continua numa situação complicada. Ela é mais uma personagem que eu não entendo muito porque colocar em ultimo. O Iori agora tá na hora do rush. Eu acho que o Bruno prefere colocar ela, caso ele confia muito nela. O Bruno agora não pode utilizar a barra, de maneira alguma. Esse Iori não é tão bom pra sair do câncer, mas ele tá com muita vantagem de vida. Quando tiver uma chance, gasta a barra. Gastou duas barras, mas não deu muito dano ali. O Rob Koffer na primeira round. Primeiro round. O Rob Koffer acabou na vantagem durante o jogo inteiro. Principalmente por causa do primeiro round. Acho que a chave pro Bruno agora é não deixar o Shen fazer o que ele fez. O Bruno acabou jogando melhor com os dois últimos personagens. Porém, pela vantagem que o Shen tinha aberto, ele acabou perdendo. Talvez compensaria ele colocar a Kula de primeiro pra tentar travar o Shen. Também acho. Também acho. O Bruno tem um dos outros contra o Kula do campo. Mas assim, não que essa seja uma luta ruim pro Karate ainda. Que não é. Mas é, eu acho que o Rob Koffer tá sabendo jogar bem contra o Kula do Kula. O Bruno tá um pouco mais... solto de play. Mas, é, agora... Parece que tá dando melhoradinho nesse Carada, tá soltando mais. O Karate conseguindo o Kula cair no canto. Conseguiu uma boa vantagem no final round. Isso aí pode levar a vitória, mas agora... Tem que só depender de como ele vai demonstrar o Shen. Aquela pressão do campo do Karate que... Ela não é necessariamente difícil de defender, mas é muito, muito, muito safe. E ele continua batendo em você pra sempre. Até de dar um wild crunch. Então ele vai acabar pegando... Ele acaba pegando você tentando escapar essas coisas assim. E... O Koffer tem OTG, Lickard. Você... É que ninguém aqui joga de Daimon. Você ia adorar o Daimon. Aliás, o Bruno é um... Ele joga muito bem de Daimon, até. Só que ele não precisava pegar. E... O Koffer não economiza barra. Agora ele acaba logo com o Mr. Karate. Não pode cancelar porque o Mr. Karate tem reação do teleporte dele. O Koffer não pode ficar dando teleporte. É, o Dolon foi colocado na mesma posição que o Bruno tava antes. Ele vai ter que tirar a vantagem agora. Enquanto o Bruno só precisa administrar. O Koffer não vai ter que armizar nada. Se eu fosse o Bruno sendo que eu tô com o primeiro personagem... Tenta acertar o HD e matar o Dolon. Na chance que tiver. É... Foda-se barra. E... O Koffer joga toda a barra de HD dele. Pra derrotar o Bruno. Fica sem nada pro próximo round. Só com barra de especial. O Bruno em plena vantagem agora. Tanto de vidro quanto de barra com o Yori. Ele pode finalizar o Dolon bem no começo. Com essas duas barras que ele tem. O Koffer não entrou. O Koffer não entrou. O Bruno perdeu a chance de cancelar o arremesso ali agora. Ótima chance de ficar com o Mato. Perdeu. Dolon pode virar a partida nesse momento. Acaba de virar. Vai tentar agora manter a vantagem dele. Controlar a partida. Ficou um pouco nervoso. Deixou o Yori ganhar espaço. O Bruno vai e ganhou. Boa! Ele vai e já vai. Ralld decisivo. Dos Hop-Hoppers. Já que se ele e o Yori contra o Yori. Deixou o Yori. Você vai ter uma vantagem de metido contra oню. Respirando a parte. E o Yori triste contra a Yori do fundo. É. Esforço. É, são praticamente um crime meio horror. Que eu pergunto pra pensar assim. Que eu pergunto para que eles são normalizados. Eles são praticamente uma identifying LingQ. E o controle de espaço em geral dos dois personagens é basicamente o mesmo. O que acontece é que o Iori triste tem um pouquinho mais de dano. Isso. Eu diria que o Iori de fogo tem um mix up um pouco melhor. Ou eu acho que o agarrão de comando dele gera mais coisa. Mas o Iori Madcats consegue ter block strings mais safe. Iori Madcats. Também. É, o Iori Madcats é um pouco mais safe mesmo. Não que o de chamas não seja safe, né? E... voltamos pra Kula vs Iori. Isso foi uma ativação acidental. Talvez ele tente agora unir o Max pra Kula. Se Iori pular principalmente. É, ele tem a chance de fazer o Neo Max. Agora não tem mais. Agora acabou a barra dele. Iori pia só uma barra da Kula. E agora entra nela agora. Vai ser fatal pra Kula. Então Kula tem que controlar muito bem esse impacto dela. Não pode descelar. Qualquer entrante vai custar pra ele. O round. Não. Bruno. Isso é a morte do Bruno. Não vai dar pra fazer o Madcats. É isso. O Bruno foi pra Loser Bracket. O Hopkopf continua no Winners. O Hopkopf de Brasília. Representando lá o... A galera do DF. Vou falar em DF. Um abraço pro pessoal lá que eu conheço. Também eu joguei muito em Go Fighters lá. Minha formação de King of Fighters foi Brasília e Uberlândia. Abraço pro pessoal do Uberlândia também. E é isso aí pessoal. Fica a dica. Quando vocês forem pra um campeonato. Tentem manter a calma. Participe de vários campeonatos. Assim... Não, não. Não vou falar pra manter a calma. Eu vou falar a lição que o mestre velho House me ensinou. Não existe aprender a não ficar nervoso. Você vai ficar nervoso. Você tem que aprender a jogar nervoso. Exato. Entendeu? Porque se você não aprender a jogar nervoso. Você não vai jogar. Nada. Você vai ficar nervoso. Abraço aí pro Ruron. E desde que ele me disse isso. Assim... Eu estive pensando nisso. Desde... Desde o versus Brasil eu estive pensando nisso. E... Sinceramente eu acho que eu joguei bem melhor nesse campeonato. Apesar de eu não ter classificado. Porque minha pool era bem forte também né. Tinha você e o Mob. É... Eu joguei... Eu tive a minha melhor performance. Assim... Apesar de eu não ter jogado muitas partidas. Hoje eu joguei um pouco melhor do que ontem. Mas... Não deu. Eu consegui... Cara... Você pode falar de mim o que você quiser. Mas eu posso te banir. Consegui jogar em... Ah não. Consegui jogar em... Em... Top 12. Droga. Desculpa gente. Banir a gente sem querer. Ficou um pouco difícil contra o legal. Ficou dois a um pro legal. Ele me desclassificou. E no próximo eu vou tentar o resultado melhor. Gente... Peço muitas desculpas. Mas é isso ai gente. Comece a jogar campeonato. Nem que seja minicamp de 16 pessoas. Oito. Nem importa. Quanto mais vocês jogarem. Melhor vocês se apresentarão no próximo. Pronto. E agora estamos no top 4 aqui. Por aí. ... www.pronter.com Seleite. Não. Desculpa. Eu tinha um maluco trolando aqui no chat. E eu acabei clicando errado. Que isso? Perdeu? O Bruno ou o Breno? Pronto? Vai! E é isso aí? Cara, mas quem trolar... Legal contra a Leia jogando, legal no primeiro controle Ali no segundo Legal que passou por mim agora a pouco na Loser Bracket Legal tá apresentando agora um jogo mais calmo do seu caráter Caio! Caio 1-1 Olha essa música da Elisabeth, velho A Leia jogador clássico de 98 Eu perguntei Legal na pressão Legal não que não quis nem riscar o Jodamon do Elaborado Ele tá agora fazendo mais o básico pra não errar Não precisa do Elaborado, vamos falar Olha o dano que foi Ele tá provavelmente querendo deixar o HZ por 15 E Frank vai acabar matando o Ione Eu falo do Rory Break Não tá querendo riscar porque Realmente ele quer confirmar e matar logo Sem correr risco Eu acho legal pra caramba Eu sempre falo Com certeza que ele tá falando pra todo mundo que ia perder do Alen Caralho, tô ferrado com o outro Alen Olha só o que tá acontecendo Caralho, muito bem contra o outro Com certeza Uma chance de 3x1, acho que vai ser difícil por causa das barras O Alen tá um pouco nervoso no round Ele não tá conseguindo Fazer o jogo do fim Acabou gastando um drive que não valeu muito a pena por não ter barras E essa é a morte de cada um Não foi a morte de cada um Olha o Kuno tem feito ali Gastudar um barra X determinado O lugar especial que dá um pouco mais de dano Que ex? Esse ex do Kim é uma maravilha Ainda não sei direito o que eu posso fazer contra ele Acho que não pode fazer nada Agora temos Kim contra Kim Meu personagem favorito duas vezes Eu amo esse cara Alen está tentando montar uma pessoa junto do legal pra não crescer O legal não vai economizar a barra Vai ter que terminar logo Por que eu consigo entrar e quem entrar vai matar Alen ativa o legal dentro E virou um fã Alen poderia ter... Alen poderia ter... Usado o especial do Kim Pra subir o cara Como... Como Alen tá jogando o 13 faz pouco tempo Eu vejo ele... O que foi isso? Estrelinha da vida ali Ok Mandou... Foi a Daiane dos Santos ali Mandou uma Daiane dos Santos ali Selecha da ordem Talvez não tenha uma troca de ordem aqui agora Talvez o legal mantenha Não, o legal é que se surpreender trocou ordem também Vai dar um melhor match agora no começo da luta Essa mira aí pode definir O rumo da luta, porque Kim enche muita barra quando ele consegue rushar o primeiro round Exato E, é, o Kim enche, aproveita O Kim é um personagem all-round, assim Legal, arriscando mesmo, tem a van Ali não é diferente, arrisco, não quer deixar o legal sair do campo Esse facão do Kim, você consegue dar safe jump O problema é que é muito difícil Inclusive o EX dá pra você dar safe jump, se não me engano Dá Isso aqui é o EX são 3 frames Você viu, a gente viu legal aí, é bem rápido, é bem difícil Esse chute duplo do Kim, eles pediram estar aproveitando melhor Em vez de chutar com o fraco embaixo, chutar com o soco fraco na verdade do chute Pra conseguir mais 2 frames de desvantagem É, o que eu vejo E isso, eu também acho isso Eu não costumo ver muita gente fazendo isso, eu nunca entendi O único cara que eu vi fazendo isso é o Kim Usando o soco fraco Eu nunca entendi o motivo pra ninguém usar E geralmente é automático defender embaixo, então o chute não vai pegar Então, esse chute não vai pegar Então, esse chute não funciona muito Com 2 frames a mais pra ele chutar de novo E o legal, leva o primeiro round por muito pouco Vamos ver se o Dolon do Ale agora vai conseguir matar o Kim depressa E não deixa ele crescer É, não economiza Legal, tá nem aí Se o Dolon ainda matar ela agora, vai recuperar toda a vida Faz toda a vida agora É, não recupera mais toda a vida Vai recuperar 30%, vai ficar com cerca de 15% agora Com o peidinho que ele tinha ali ele conseguiu causar um dano O problema é que vai encher muita vida Vai encher bastante vida Vai encher bastante vida Eu nunca entendi, qual que é o sistema? A partir do tempo? É, a partir do tempo Antes dos 45, antes dos 30 e depois dos 30 Você sabe exatamente quanto que enche? Vai encher 30% Se eu não me engano 30% 20% Depois disso 15% 30% é bastante vida que enche Antes dos 50 são 30% Caralho Você não canca nada Muito bom o rush do Ale Conseguiu fazer um grande feito aqui contra o Mr.Karater Que apesar do Tebar não conseguiu aproveitar nada Ale agora respira mas o Iori Tem o toque da morte contra pelo mesmo personagem Sem entrar um combo HD Provavelmente o legal não vai querer gastar essa barra toda Só pra matar o Dolon Ele vai querer guardar Priori Mas se ele guarda demais pode custar muito caro O Dolon tem o Yorga onde ele quer Legal arrisca um Rory X Pega Tá um pouco complicado agora Ale erra o teleporte Terce de finalizar o round agora o Ale E finalizou o round 1 a 1 Muito bem disputada a lei legal Agora é o que aconteceu comigo contra o legal Ficou 1 a 1 O menos nervoso ganhou Mas os players estão aparentando o time Está bem calmos agora Então acho que vai Vai ser um jogo bem interessante Legal não quis arriscar o time mirror match Jogou o Mr.Karater igual na primeira luta Pra tentar conseguir a vantagem de novo Ah já falei E agora começando a luta O legal é que você tem que acertar um go back no ar Ali o safe jam que eu falei Kim vai tentar aproximar ele Mantenha o cara no chão E defensivo Tudo do Kim termina em Hardcore Knockdown Então essa é a grande vantagem do Kim Vamos ver aqui do Hardcore Knockdown Não é aquele mundo que tem esse tipo de golpe E ele tem muita coisa que ele pode fazer em seu wake up também O Kim é o cara que tem sempre muita opção Esse tipo do Kim Às vezes o pessoal pergunta Por que alguém não dá rasteira? É porque o primeiro hit é imune na rasteira Exato Você vai levar um counter na cara se você der o arrasteiro em cima do primeiro hit É um hop kickzinho Ele passa por cima da sua rasteira E finalizou o round A aurora é de cima do Kim 120 de dano garantido Esse golpe Horkiaco Então ali já era 1000HM de Kim de novo Ali ele tá tranquilo Mas se levar um combo do legal Pode morrer Legal acho que não vai querer gastar a barra de oficial agora Acabou dropando combo Isso aí pode custar um pouco caro a ele Não recupera mais toda a vida Não recupera mais toda a vida Aí eu queria tentar dar um golpe X para poder dar mais dano, mas preferiria dar especial, como é seguro. Custou caro essa autonomia e esse jogador legal. Custou um pouco caro. Mas ele tem uma boa chance de recuperar, uma vez que ele está com muita barra de Kim. E o que não necessariamente precisa de barra HD para poder dar dano. Só com barra de especial ele consegue dar um estrago muito grande. Custou caro! Nossa, a Lê joga um gancho ali que acertou em cheio Kim. E agora o legal é ter que administrar muito bem o round com o Iori para poder levar dois personagens. Olha ele está jogando muito bem, está bem sólido de Golon. Ele está tentando buscar direto o valor de fraca baixada. Fica um soco fraco. Não está riscando muito do Iori. E é isso ai, Dolon agora na posição de cima do Iori. Vai querer entrar no Iori para não deixar o Iori crescer em cima do Iori. Iori precisa começar batendo no Dolon agora. O legal agora não economiza mais barra, ele quer saber deixar o Dolon morto. Dolon não vai querer economizar em cima dele, ele quer finalizar o Iori. Agora está na situação crítica o Iori. Vai ficar com o mesmo 10% de vida talvez, com uns 3% de vida. Está complicado. Fizer a chance de ganhar ali o Ale. Vamos ver o que o legal consegue fazer agora. E é isso ai, o Ale levou em cima do legal. A Ale wins. A gente acabou vendo uma adaptação rolando ali né. Começou com uma... Abraço ai pessoal do cartilho. Começou com bastante desvantagem. A Ale jogou muito bem aqui. Eu estou achando o Ale bem sólido aqui nesse torneio. Eu acho que o segundo jogador que eu estou vendo aqui com mais calma está sendo o Ale. Eu acho que o mais calma aqui não tem dito é o Kleber. O Kleber parece que ele realmente não está nervoso, ele está jogando tranquilo. Raras oportunidades aqui no campeonato que eu vi o Kleber fazer alguma coisa. Ele está muito acreditado, nervoso, está descalmado. Quando você viu os caras... A experiência do torneio dele... São dois caras que são top players há tipo 10 anos. A experiência deles... Quando você está em campeonatos, em disputas assim, está valendo aqui. Os dois estão realmente muito calmos. Quando você tem toda essa experiência cara... A experiência leva resultados. É por isso que o cara tem os resultados que ele tem. Aproveitando para falar... Pessoal de Brasília, pessoal lá de Uberlândia, Belo Horizonte... E de todo lugar no Brasil que ainda não tem uma cena ativa de League of Fighters... Tentam fazer uma cena... Nem que seja um campeonato pequeno... Poucas pessoas... Reunindo no final de semana... Porque isso aí faz o negócio crescer. Se crescer mais... A gente vai ter cada vez mais campeonatos... Igual está tendo agora o Revox... O Revox... Levando para distrair erros... Então assim... Jogue o jogo... Não vale a pena... Para ser jogado... É... Esta aí... É a semifinal... Não... É a final ou semifinal da Losers? Eu acho que é a final da Losers... As duas semifinais da Winners foram... A grande final da Winners vai ser... Alê contra a Clever... Não... Desculpa... Estou confundindo... É... Legal contra a Alê foi Losers... A... 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 Semi... A final da Winners... Obrigado... Black Rush salvando a gente aqui... A final da Winners vai ser... Crabber contra Robikoff... Não... A final da Winners... Oi desculpa... A gente vai começar o jogo ali... O jogo nem ver sozinho de botão check... No Eu nem o tnnnn qe o Josh... Essa é a 손님... A A Tha do meu lance... Quem vai acontecer agora vai conseguir os Naruto... Jogar melhor João Neras. Jogar Melhores vecido como Valdão aqui em São Paulo... E o Hcha da有一ura é a grande. Ok... É... Valda de Kensoa, não sei se eu já tinha visto esse jogo de Kensoa, e o Kensoa não está doendo muito certo. Kensoa com a roupa de mini Dolon. O meu carro melhor está jogando muito bem nesse campeonato. Eita, o Valda, eu acho que eu vi ele jogando uma vez, e eu apanhei bastante dele. Eu fiquei uma hora inteira jogando. O Valda da galera do Cleber, da ele e da Venom. Estou treinando muito bem, desde a época da Venom. Também jogando bem com esse aqui de São Paulo. Porém, o Naruto está jogando bem sólido contra ele. O Naruto está bem calmo. O Naruto é um cara que vai bastante para a torneia. E... Vai matar. Vai matar esse suco. O Naruto com vantagem de ficar até um possível 3x1. Exato. E... Realmente, tudo que estavam falando do Naruto jogando ontem, está se repetindo hoje. E... Tendo a barra que ele tem, pode... Fazer aqui o que eu falei. Você está com o primeiro personagem cheio de barra. Com essa vantagem que você está, gasta essa barra, cara. Primeiro hit que você der, HD. Podia ter sido aquele bros ali. A ireita de não ser o bros lá. Você consegue matar a Mi. Não quer pagar o Mihir Karate agora. Fez certo. Preciso de guardar a barra. É, ele tá nativo, cara. O Valdo tá conseguindo jogar bem calmo. É, fazer um comeback com o Dolon vai ser um trabalho complicado. Ele é mais um daqueles personagens que eu não acho que você deve colocar em ultimo. O Naruto conseguiu beber ali, eu achar que ele ia acabar sendo punido, mas não foi. O tempo da bebida tá acabando. Dava pra ter buscado o Dolon ali no especial, eu não fiz. Agora a bebida deve acabar a qualquer momento. Ele provavelmente vai tentar beber de novo, acertar um cb na defesa, um agarrão. O Valdo não quer ficar no canto. Simplesmente fugiu, bebeu e o Dolon deixou. O Naruto, talvez seja o tamanho do Dolon, não sei mais, ele tá passando por cima direto do Dolon. Nesse super dá muito dano. O Valdo perde um acento bônus pra poder finalizar o Roar ali. E agora o Inoia só quer aceitar um pouco. Estanoia não precisava de tudo isso, mas não precisava de Estanoia. Agora o Dolon vai ter um pouquinho mais de vida e vai até poder matar o terceiro personagem. O Dolon tá de grão em grão ali. Conseguiu ser da situação muito difícil. Dolon vs Shen. Eu acho que o Shen já dá bastante bem contra o Dolon. Resolveu fazer o Café ID agora. Resolveu fazer o Café ID. O Valdo fez corretamente. Essa foi a tática que era famosa pelo Café ID na EVO. Ativar a barra pra partir pra cima mesmo. E o Valdo tá fazendo isso também. Se ele conseguir o Hit, ele já causou dano. Bom anti-air do Valdo ali, bufferou o especial e usou. Finalmente correto. 05 05 1 05 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 Com o vídeo é um CapCop Só que o torneio também... A ideia do torneio... É levar um brasileiro pra Evolution Então a gente não deixou... A gente não, né? Eu não sou da organização, mas... Os gringos eles não estão inscritos nos campeonatos Eles vieram só pra exibições O Infiltration tava aqui, não sei se vocês viram Ele tava aqui assistindo o campeonato de Marvel Ele tava curtindo até Eu achei muito legal... O jeito que Infiltration se veste, cara Ele parece um... Um sertanejo universitário, assim Você acha que o cara é brasileiro Camisetinha xadrez A botinha brilhando, a calça É isso aí Moda de viola só O Left é muito mais cara de gringo ali O cara deve ter ido pro show do... Do Luan Santana depois daqui, certeza Beleza Marvel Street não deve rolar o top 16 daqui a pouco É isso aí agora O Valdo trocou de personagem O Valdo trocou de personagem Ele tirou o... Ele tirou o Kensou, né? O Kensou não tava sabendo quem ele era ali, né? E... Ele resolveu voltar pro Iori Não É... Eu acho que ele pegou Shen... Eu não lembro direito de qual que era o estilo que ele tava Porém... Ele resolveu voltar o Duelo em primeiro Eu acho que é um lugar muito melhor O Luan tava por último Ele tava com... Ele tava com... Ele tava com... O Kensou E... É... Ele tá com o Dolon em primeiro Eu prefiro o Dolon em primeiro Sinceramente É a mesma posição pro Dolon Exato Contestado E... Tanto que o resultado se vê agora Exato Ele tá conseguindo dominar O Karate E... Ele tá jogando mais No Range dele Tipo... Mantendo o Karate fora Usando os poucos dele Pulando com essa voadora ridícula E... E... Só irritando o Karate até a morte Tá tentando... Tá inclusive Tentando pegar o timing out Coisa que é bastante rara nesse jogo até E... 3... 2... 1... Lamed... Out O Naruto até desistiu Tático do Valdo deu certo Mas deu 3 barras pro Naruto Na mão do Ruah isso é muito perigoso Não pode entrar nada do Ruah que pode custar o round muito fácil E ele tá acabando a bebida Acertou o Cross Acabou a bebida bem na hora Ele poderia ainda ter cancelado um... Um... Um Rodgers No Dragon Canyon E um Super ali Mas exato Não sei porque ele não preferiu Talvez ele tenha errado A gente confirma isso O Naruto nesse torre perdeu muita oportunidade de combo com o Dragon Canyon Depois do confirm Contra o Kleber principalmente Acho que o Kleber deu uma balada nele E... E... Ele ter perdido a oportunidade Tá custando pra ele Dolon Tá dando Bem mais trabalho Do que ele devia ter dado E ele pode inclusive perder Aquela noiadinha básica Sempre funciona E é isso aí pessoal Agora o Ruah tá com uma barra boa Mas tá com pouca vida Mas vindo do Ruah é o seguinte Não pode entrar o Ruah Então o Valdo vai ter que segurar ali O Ruah O Ruah, aquele personagem Entrou o Hit Você perdeu metade da sua vida Então o Valdo agora vai ter que... É isso que tá acontecendo E é o que eu tô falando Inclusive... Ele vai perder 80% da vida dele Passa ali E enquanto isso Ele até encheu a barra Isso que é muito legal E o que ele pode fazer É beber de novo Se ele quiser E fazer isso de novo Porém Pelo tanto de vida Que o Shen tá Eu acho que ele não vai querer Vai querer simplesmente Fazer o que ele tá fazendo agora O Ajax aproveita muito Desse jab dele Também Que a maioria dos personagens Não acerta Ajax E o personagem agachado E ele acerta E o jab dele é muito belo E agora e hoje Uma missão complicada Começou bebendo E sinceramente Bem feito Vai começar bebendo Você tem que levar isso Porém O Valdo O Valdo Jogar melhoras arriscou demais Torrar na barra de HD dele Bastava Soco entre soco Eu acho que ele não precisava Ter usado o Super Gastava só o HD Ou só o HD Ou só o Super Agora Agora Eu tenho Deixou um pouco de vantagem O Naruto Que tem barra de HD completo Só que ele não é brincadeira O Shen também não é brincadeira nenhuma De novo De novo Partindo pro Tchina Tchina Tá levando 15% a menos de dano Porque ele tá Super Saiyajin Mork E causando mais dano E levando menos dano Então Eu não sabia da defesa Eu sabia só da Tark Porque tem defesa Aumentou um pouco a defesa dele Agora o Hound É Ele acabou Mas o Hound Mas o Hound Esse HD acabou não valendo muito pra ele Exato E ele tá sem barra nenhuma agora Mesmo que ele acerte um combo Ele não vai matar Os dois perdonatos Tchina ser muito bons Uh Eu tô vendo um Super Noiado Poder ter gastado o Drive E finalizado o Vald Ali não gastou É Estamos tendo bastante Opusões perdendo um bocado Agora Estão esperando aquele ultimo hit E o Vald empata O Vald empata O que? Alguns sinais de nervosia Nos dois perdonatos No final do Hound Pararam de arriscar As coisas E fizeram algumas coisas precipitadas Então Nessa última partida Agora eles vão ter que manter a calma Pra mostrar o verdadeiro jogo deles Prontos 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 Replay Do ultimo Começo de luta Duolong Agora Querem fazer barra E fazer barra E fazer o round dele Muito consciente O Valdo De duolong De duolong É Ele joga Ele é um duolong mais safe Eu diria assim Exato Eu vejo os outros usando muito teleporte Ele não recebe teleporte em vão Ele olha pra barra do Mr. Karata E vê que ele pode reagir Não rodar teleporte Ele acertou um guard crush ali Mas não aproveitou Podia ter matado ali Tá um pouco travado o Naruto Do Mr. Karata E o Valdo Lendo no primeiro round Com certeza De novo Contando bem o espaço do Mr. Karata Novamente na luta Eu não soube Jogar contra Duolong Duolong Que eu sinceramente acho O personagem mais forte do Valdo Quando eu joguei com o Valdo O grande problema foi o Duolong Mas... O Hadjai do Naruto pode fazer o que ele vence E vai procurar acertar o primeiro hit Que o mais cedo possível O Dom do Val tá controlando muito bom O Krasabi Vai acabar a cachaça Esse dó já me dói Perdeu o segundo sopa Não economiza barro no Naruto Ele quer finalizar logo o Duolong Mandou bem Mandou bem Mesmo sem barro Um Dragonteio não tem agora Tem que pensar muito É o Hadjai Ele enche a barra Exatamente O Hadjai ele... Ele tá com quase mais um drive ali E é só isso que ele precisa de drive Um dos melhores baterias do jogo Não, ele não tá com quase mais um drive Desculpa Porém Ele tá o Dragonteio no ar agora Vai ser complicado Então o Shin tem que falar com cuidado É Ele precisa aceitar no ar Se ele aceitar ele no chão O Shin pode ficar no chão O Shin tem que achar que você pode ganhar o round E sem gastar muita barra Só uma barra Pá Fez bem Pro mais novo que o player E aqui na... Na minor match do Shin O Naruto tá com uma barra muito perigosa Só que ele... Se torrar ela no Shin vai ter que se virar com o Uru depois Então talvez ele opte por gastar o HD ou a barra de especial Optou por mescar entre ambos Agora o cuidado com uma pressão muito boa em cima do Valdo Ele recuperou a barra que tinha gasto O Valdo poderia ter esquivado na hora que a tela ficou escura Tem uma coisa que quase ninguém usa, que é quando a tela para no King of Fighters O comando que você fazer é segurar os botões, vai sair assim que ela voltar ao normal Então o Valdo ali poderia ter esquivado e matado o Shen E é isso ai, agora o Iori e o Shen O que entrar no outro vai custar o round, não tem jeito Qualquer um que entrar agora, é fatal Iori e Madcats mostram seu New Max Iori tendo uma muito cuidadora com o Shen O Shen está muito perigoso Apesar de ele estar com esse tanto de vida, é um hit para uma ataca Perdeu a oportunidade de cancelar Perdeu duas oportunidades de ouro ali Mais uma Perdeu três Como assim? Vai! Super! E consegue uma virada Que virada, gente Que virada Vários erros consecutivos de ambos ali Mas todos os erros acabaram favorecendo um jogador só Vamos ter agora, off stream, o Bruno contra o Naruto É, não Pá, acertou Pá, acertou de novo Pá, para de errar, cara Eu não quero matar agora Eu não quero Não vou Mas é Eu estava torcendo pelo Naruto ali Treino bastante com ele, para treino de treino a gente torce sempre, né O Naruto está sendo um destaque nesse campeonato, né? Sim, sim, de verdade Eu vi novos nomes, sou o que chegou mais longe Eu não sei como que ele melhorou, assim, desde a última vez que a gente jogou Que eu não vi mais ele treinando Mas ele está indo muito bem Ele... Se eu não me engano, essa era a final da Losers Então ele está classificado para... Se ele passar pelo Bruno, ele está no top 3 Vai rolar Mob e Kleber agora Não, não está no top 3 não Me engano, me engano Preciso ver uma tabela aqui Mob versus Kleber E o Rob Koff O Rob Koff está na Winners ainda, né? O Bruno contra o... Eu estou perdido na Chaves aqui, gente O Naruto, eu acho que ainda vai no top 6 O Naruto... Não, o Naruto, ele... Ele está na final da Losers agora Ou semifinal da Losers Acho que sim final É, semifinal da Losers Chaves, Chaves, quem entende as Chaves? O Naruto, o Naruto, o Naruto, o Naruto, o Naruto, o Naruto... De mostrar para sempre! O Naruto, aаньce para todas as Chaves Elementary e o Naruto, o Naruto, o Naruto, o Naruto, o Naruto, o Naruto... E aqui é o Brasil E aqui é o Brasil Existe a chance! O vencedor de Kleber é a game contra a Moby, vai enfrentar o Rob Poff, na final da Winners. Agora o Mr. Bruno jogou no final da luta. Agora é o Thiago Moby vs Kleber. O Moby mantendo a Elizabeth, então vou torcer só pela personagem. O Moby vs Kleber agora vai ser algo interessante. O time do Moby não é muito usual. O Moby é um dos caras quase um botão de check ride ali. E temos aqui um round check. Temos ainda no torneio, o Kleber imóvel agora pela Winners. Rob Poff esperando o vencedor dos dois. Pra definir a final da Winners Bracket. Na luzes a gente tem o Mr. Bruno e o Naruto jogando agora. O Ale está esperando. O Ale está esperando quem perder é essa. Exatamente, o Ale está esperando quem perder entre Kleber e Moby. O Moby chegou em mim ontem, olhou pra mim e falou Hoje eu mato o Kleber. Vamos ver né. Atena contra o Duelon é um match bem interessante. Porque o Duelon não sofre tanto contra a Zonin, então a Atena vai ter que fazer frame trap. Vai pegar o Duelon. Vai pegar o Duelon. Ele Esperto ali, o Maude com a Atena, usou teleport x. Quando você dá um teleporte X, você pode dar pre-cancel no seu remisso, o comando, ele usou muito bem ali, pra sair. O teleporte da Atena nesse jogo é muito bom, é uma chave de jogar com ela, que eu creio que você já sabe usar esse teleporte. O Eber agora tá administrando muito bem a vantagem que ele tem. Que isso que aconteceu, gente? São hitbox grandes, são hitbox grandes. Fica colocando esse pezinho aí. Fica a dica que nesse jogo, tanto o Billy quanto o Duelon, se esticou a mão, você tá sujito a tudo. Exato. O Billy esticou o cano, inclusive troll. Então, fica esperto quando você me esticar nesse jogo. Exato. A Atena puniu muito bem o teleporte ali. É, puniu com um hack ali, interessante. O problema é que um golpe, mesmo ele tendo acertado, ele não terminou os hacks, ele podia ter cancelado e tirado bem mais vida. Na verdade, ele fez o outro golpe, não correto. Ah, entendi. Mas ele podia cancelar também ali. Volteste. Podia, para a Delegação Drive. É, que é isso? Não, não. Eu não sabia isso, semimature. Aparece uma match of... Esse golpe semimature tem uma vantagem boa de blocks. Mas consegue punir do Lone com um combo, então, se você pensar bem. A Atena fica uma desvantagem muito pequena. Então, o Lone com um puniço aí, se você precisa correr. Aham. Só no New Marks. Isso vai ser Dunner. Ele gastou as duas barras de Drive. E compensaria mais o extrair que o HD. É, se fosse gastar dois, estaria com o HD. Porque ele tirou 400 de vida ali. Não foi muito interessante. Dei um pouco de barro pro Kleber aí. Kleber agora tentando no ofensivo. Kleber cheio da barrinha ali. Vai conseguir matar sem essa nada. K.O. 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 Pronto. Pronto. K.O. Pronto. C.O. K.O. 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 As jogadoras da Elisabeth são muito boas, o CD e o D dela funcionam muito bem, se você souber fazer você fica safe mesmo Além do B também, pra cross e ganhar no meio do ar, o B delas é um dos melhores cross que eu vi, é um Bigus Ela é feita assim meio que pra compensar a falta de botão no chão dela, por exemplo esse baixo C que ele vê se é um lixo E como da alegria, levou Eu não entendi qual que ele errou aquela vez, mas sei Filtration acabou de chegar aqui, só pra avisar o pessoal Filtration não está no estilo universitário hoje, infelizmente Está no estilo universitário apenas E é isso ai, começa agora, Cleber contra a MOB Segunda partida Estão se respeitando os players aqui O Duelon, ele é um personagem que se dá muito bem contra a personagem que sai igual Esse round Cleber pegou uma certa vantagem no começo contra a Atena, ela quer sair logo A Atena teve um erro de troll ali, no King of Fighters quando você acerta um personagem ou em block string ou em block stun Eles tem um tempo de recuperação que não pode levar com o monstro Sim Isso é quando seu carro treina contra o Duelon Que custou pelo um certo prejuízo O MOB agora vai tentar manter uma certa licença de Cleber Pra poder controlar esse Duelon A gente vai tentar chegar com cautela, mas Será que vai ficar no campo, vai ficar difícil pra ele Ele está tentando sair ali Tô na coragem, arremessou, agora vai tentar tomar o espaço do Duelon que está em cima dela Errou o seu forte ali Vou começar o ritmo dela O Duelon está economizando barra pra Elizabeth mesmo É, e não precisa mais gastar a barra com essa vida Só aceitar mais o ritmo O MOB apresentou um certo sinal de nervosismo ali agora É, uma possibilidade de 3x1 Agora eu vou ter que virar igual ele fez contra mim do Elizabeth Mas pra isso Eu vou ter que entrar no jogo do Cleber e Tomar um espaço Vamos falar a real também, o Cleber sabe jogar contra Elizabeth Ele joga sempre comigo quando eu estiver Então Ele sabe bastante bater nessa profissional Ele sabe bastante bater nessa profissional O Cleber jogando muito bem aqui Tá praticamente um jogo de um lado forte Ele continua esse espaço desde o Duelon Ele levou 3x1 2x0 Cleber Agora o MOB vai Enfrentar o O MOB vai cair pro Ale E vai ser agora Cleber contra o Hobbit O KOB O MOB vai rolar off stream agora Provavelmente quase de tempo Já estamos passando do limite do campeonato The King of Fighters Lembrando que daqui a pouco Na stream do Capcom Fighters Vai Vai ser o desafio Breno contra Infiltration E Exato O campeonato de Ultimate Marvel vs Capcom 3 E isso pro Street Fighter 4 aí 2002 O MOB vai rolar 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 o MOB vai ro Esse aqui tá bem na hora, o que é isso que tá acontecendo? Várias fotos agora com Evil Traction aqui no fundo Rolando a maior tietagem aqui, vocês já tem noção Fila pra tirar foto com Evil Traction Daqui a pouco eu tiro a minha também O que? Qual é o que chegou aí, cadê ele? Qual é? Qual é o que ele deve ter chegado perto Só que não foi o trecho até agora Ah, não esqueci mais de ressar Não viu lá o que viu E é isso aí pessoal Mobbis contra Kleber Kleber já foi, agora tá no Botancheck Agora é do Centro Geral contra São Paulo Robbop contra Kleber O stream vai trazer aqui a pouco O galera tentando filmar o coreano Outro Então, olha... Re-orda Parece que isso não deu a grava Parece que isso não deu a grava Ele foi no banheiro, eu acho É difícil Começamos Começamos Robin Cop começando com o Shane de novo É, os dois jogando com a Com a ordem Comum de cada um Tirando talvez o Pjorn primeiro pro Claver O Claver resolveu pegar o time O time top tier dele Assim, eu diria Ele retirou um golon pra colocar o kick E... A galera tá fazendo uma Genkidama contra o Claver aqui no chat E... Não tá funcionando Assim, tá equilibrada a luta pelo menos Vamos lá O Subex O Roby Cop dominou muito Bem com esses poucos Aê o! Jogou demaiis, jogou demaiis Que você tem que sair Prontinho E aí 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 Combo da Amizade, Combo do Amor, 850, rapidinho, e foi nessa, rápido desse jeito que ele vira, e ganhando esse round rápido, o Yori vai estar com a vida cheia praticamente, ou completamente cheia. Se o cara errar, quer dar um dano bom. Não gasta tempo, não enche barra do adversário, e dá muito dano. Eu consegui dar uma boa vantagem por causa daquele HD agora, e já está, originou o canso do Yori, mas está com uma vantagem muito grande. O que que foi que aconteceu aqui, mano? O que que passou na tela agora? Que atropelo. O mob quando está ali rolando off stream aqui, está dramático. Mas Rob Kopp não parece impressionado não. Partida dramática. Resolveu dar uma voltada para a seleção de ordem. Eles vão trocar... Clever está pensando se ele mantém a mesma ordem ou não. E eu não vi... Qual foi a ordem que eles escolheram. Qual foi a ordem que eles escolheram? Qual foi a ordem que eles escolheram? Preciso! Tom Long Kyo, mexe interessante. O Rob Koff agora pressionando o Kyo, não quer deixar o player crescer de jeito nenhum na partida. As a ordem que estão usando o Kyo, eu estou aqui. Para destacar o Kyo. Faz um joguinho bem firme. Os jogadores muito the wayies. Ele vai pegar o Kyo... Usando o Kyo... Desenvolvido, veja que você. Olha só! ascudo clássico com o Backdash. Com o bom do Rob Koff, aproveitou muito bem a distancia com ele. Aquele? Setup novo ali, achei bem equilibrado, tô achando bem sólido o Dolon nesse round, não tá se intimidando com nada, tô montando impressão dele pra gente ficar droppando algum combo, que ele não tá... É, o Rob Koff, o Dolon do Rob Koff é também um Dolon um pouco mais safe, assim, olha Julio. Round equilibrado, e ele usa muito o jab abaixado do Dolon, que eu acho muito bom e não vejo muito usar. Exato, faz barra aqui deixa safe. E ele faz exatamente, tipo, jab, jab, corre, jab, jab, corre, jab, jab, corre, é a pressão do demônio que o Dolon faz isso. É o senhor que é do celular. E agora vamos ver, agora o Julio não tá mais naquela situação boa de barra que tava no do passado, que tava totalmente puro, porém ele ainda... Dolon tava numa situação difícil porque ele não tava com o life cheio, mas... Porém, é, o Yori ele precisa de pouca coisa pra matar o Dolon, não precisa nem ajudar. O Yori tá fazendo muita barra em cima do Yori. E vai dar um guard pro Yori ficar esperto ali agora. O Yori não tem como, não tinha né, como quebrar dentro, não vai ter agora. Deu trabalho esse Dolon hein gente, vamos falar mesmo. Apesar de não ter feito o combo no final, o Dolon do Rob Koff fez um ótimo trabalho ali. Fez o papel dele mesmo. Fez o papel dele mesmo. Vai! O Shain contra o Yori, e o Yori continua sem ter muitas barras pra usar contra o Shain. O Shain contra o Yori dá um prejuízo ilenço sem contar. O Alp-Corp tá bem esperto com esse cross duplo. Não vou deixar o trope resetar nesse trope Tá muito consciente, pode matar agora Vou tropear no combo Trever também não quis aproveitar muito a barra que tinha Vou deixar com pouquíssima vida agora sem Se tudo gastar mais uma barrinha vai dar um dê no extra Mas Rob Koff, sem dó, acabou tomando uma noinha Que ouro é esse, que ouro é esse Rob Koff, pequena vantagem por conta de ter um personagem a mais Porém é o King, né? Sendo o Sr. King, o Sr. Capuan Há de se considerar Exato Rob Koff agora, se entrar no King no HD vai matar o King Trever tem que ficar muito esperto agora com o HD do King E arrisca mesmo Morrer e agarrar é um negócio que funciona incrivelmente bem Enquanto isso, Mob e Ale tá rolando forte A KZ tá no último personagem do último round E agora quem encontra o Ori e quem entrar o outro vai chorar Estão buscando ali uma confirmada pra entrar no combo de HD Uuuuuh, isso vai virar HD Não vai matar, vai deixar o fim da situação complicada Mas já acabando, droppando não vai matar Era previsível esse ativo de over O Rob Koff é bem calmo defender E agora em vantagem de barras ainda Movimentação Round bem equilibrado Pode definir agora E acaba o round 1 a 1 1 a 1 Luta bem equilibrada de Rob Koff contra Kleber De luta bonita Opa E o Mob venceu na Loser Bracket do Ale 2 a 1 2 a 0 2 a 0 Mob pela Losers Em cima do Ale Então ele segue Mob classificado pra... Final da Loser Bracket se eu não estou enganado Contra Naruto Contra Naruto Não, não, Naruto Não, não, Naruto Ele, Naruto Ele, Naruto Kleber e... E o Rob Koff com o Rob Koff com o Rob Koff Hakuha, Yusamu Vamos lá É... Ah... Mob foi pra final da Loser Acho que vai ser... Mob versus Bruno Ou Naruto Eu não vi sem jogar Final não, semifinal Tô... 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 É... É... O Kleber resolveu trazer o golon É um golon do Distrito Federal contra o golon de São Paulo Os dois estão praticamente na mesma cor Vai ser legal narrar isso É esse Rob Koff de roxo O Kleber de vermelho Qualquer 해주ções Completas Olha ele Você utiliza Feel right From would you Us Ótima defesa do Hobb E o Clever é o primeiro round E o Clever Clever pra ele falar EU SOU O DOLON E N VOCÊ Quem ganhar aqui, tá na Ivo Quem ganhar esse turno de Fingal Fire, tá na Ivo E de cabeça de chave ainda O Shen começa crescendo Um pouco em cima do golão, curtindo bem o espaço Mas tem que fazer um bom trabalho aqui Pra poder, olha, gastar o HD Sem personalizar Pode finalizar sem gastar nenhuma barra de especial Mas ele gasta duas Podia? Dá lá pra matar sem... Sem suca? Preto? Go! Shen King em certa vantagem agora no começo do round Volta pra vantagem do King Esse combo agora, se o Clever cansar sem HD E ia dar um dano muito violento no Shen Preferiu não fazer ou... Ou dropou o combo E reexame 3 frames Muito difícil da safe jump nisso Mas é possível Shen... Me curou um pouco de barra Mas... Tá conseguindo se manter vivo A coisa é que Shen não é brincadeira Shen com essa uma barra em meio Ele pode dar um dano absurdo em cima do Clever Como ele fez agora Quando a gente tá gastando muita barra Ele tá fazendo até um bom trabalho Parece assim que ele tava Shen 1 Shen 1 Shen 1 Ele pode dar um dano Vai Shen 2 Shen 2 Shen 1 boa entrada no Rob Prof Agora é o seguinte O fio norte bem trechado Shen 2 Shen 1 Shen 2 A gente está podendo ver alguém mandar o Kleber para o loser. Uma semi-hor match, o Kleber tem um pouco de vantagem de barra. Coisa que ele ganha que ele dá uma vantagem suficiente para garantir o round. Porém, se o Rob conseguir encher barra no Kleber e fazer um combo HD, ele pode até ganhar a partida, porque o Ori com duas barras consegue dar 80% fácil. A disputa desse round está sendo basicamente no R. Quem confirmar agora ganha. Rob perde a chance do round. Ele perde a chance de ouro e não a prometou. Kleber tenta achar uma brecha em cima dele. Rob muito inconsciente. E matou! Dragão na loser's bracket. Ninguém esperava por essa. Teremos aqui um final emocionante hoje. Meu Deus! O Kleber vai ter que voltar. O Kleber vai ter que passar pelo Mop. Rob! Patondo. Pronto, op! Arch! 6x Agora o Kleber vai ter que passar pelo MOB, pelo vencedor entre Naruto e Bruno, eu não sei se essa luta na hora que o Bruno já foi. Eu estava falando aqui com o Robert, ele ficou um pouco nervoso, mas ele jogou bem, inesperadamente o Kleber foi para a LB, não é muito comum em torneios aqui no Brasil, o Kleber ir para a LB, é raro, acho que umas duas ou três vezes apenas em mais de oito que ele participou. Foi, segundo lugar. Rob Koff agora garantindo-se no top 3. Sim. É, garantindo a final, essa era a final da Winners, era a final da Winners. Ah, aliás, não, não, foi... Foi a final da Winners agora. Ah, não, foi a final, garantindo no top 2 agora. Trezentão, já levou para casa. Tá na final. Tá na final da Winners Rob Koff, já levou trezentos pontos para casa. Eu não sei se eu vou poder cantar Thriller, eu não sei se a gente tem autorização de copyright, entendeu? Mas se pudesse eu cantava. Bruno e Mob. É, exato. Essa é a Losers Semi. Quem ganhar vai jogar contra o Kleber. E... Quem ganhar aí garante top 3. Aqui é São Paulo contra Rio, né? Estamos no top 4 agora. É claro que eu vou torcer para São Paulo. A gente tem aqui, Rio de Janeiro, o... Minas Gerais, o... Rio de Janeiro, o Mob. São Paulo, o Kleber e o Bruno. E do The Edge, a gente tem o Rob Koff. Exato. Estamos internacional aqui, estamos internacional. Além da galera de Florianópolis, a Miau e o Pio. Tem alguém do Sul? Além de Florianópolis. No King of Fighters... Eu não sei se tem que ter mais alguém do King of Fighters. Acho que tinha sim. Os amigos da Miau que vieram. Acho que o... Que vieram o pessoal do Sul com essa. Não sei se o nome da pessoa. Aham. Mas é isso aí. Agora vamos ver um clássico. Mr. Bruno contra Mob. Replay da... Vai ser boa. Do Versus Brasil. São os dois maceteiros mortos. O Bob começando com a Mature dessa vez. Uma hora que eu nunca vi. Bruno resetando ali com o Yor. Perdeu um combo bom agora. Vou levar uma posição... Da Macro. Bom anti-aéreo de rasteira ali. A tentativa do Bruno ali foi cancelar em Super. Com a Mature dessa vez. Calma só. Um combo bom agora. Com a Mature da Giga foi cancelar! Com a Mature da Giga. Se fosse a Mature. Um combo bom agora. Tenta manter a pressão. Nos sophomore temos uma posição. Então você tá no arremesso ali, se não tá enganado Ele quer tirar a vida que ele puder tirar Essa magia o Bruno fez muito bem Porque não tem jeito, não tem jeito de pular essa magia Ele não tem pulado suficiente Uma boa solução quanto a essa magia Eu costumo usar É defender e dar a guardia cancel roll Você vai pro outro lado, você esquece a magia Fica tranquilo a vida E não toma mix-up dela, né? Agora a senhorita Athena Me secado com uma séria vantagem de barras ali Você tem que centrar o combo dele É 920 de dança em dó Jogou duas barras do rico rombo X ali Em cima da Athena Agora a Athena vai tentar aproveitar essa vantagem Não poder querer ser em cima dele É engano a Athena Não é a grade do personagem Porém ela consegue Acertar ele várias vezes A Athena tentando manter Em distância confortável Contra o Mr. Karate O mob não tá querendo arriscar Entrar dentro dele Até porque tá na vantagem do vídeo Então ele quer ver se o Provavelmente se o Bruno Vem em cima dele de maneira errada Pra ele poder contra-atacar O cara tá tentando simplesmente Negar a Athena com o palmo dele O Bruno não tá usando muito Teleport no Mr. Karate contra a Athena É porque eu estava falando Pro Bruno antes até A Athena pode punir O counter de magia Com um agarrão de comando Mas o Mr. Karate pode cancelar O counter de magia Em Rory Porque tá indo do troll Que vai custar um drive Mas é uma grande surpresa Aí surpreenderia a Athena Mas isso aí é custoso A gente conversou isso aqui Ele já tá um pouco mais preocupado com isso Agora a Kula de último Contra a Terra A Kula não sofre contra O dono da Athena A Athena sofre contra a Kula Geralmente O Bruno tem uma chance agora De finalizar o round Tem que gastar barra E consegue deixando agora Elizabeth contra a Kula E consegue deixando agora Onde você vai? A Kula vai tentar pegar a Elizabeth no campo Eu acho que a Kula consegue E tava aqui com a Elizabeth Justamente pelo range dela Mas... É, temos um HD Que não vai matar Mas vai mexer um bom dano Porque jogou bem a barra de HD da Kula Só precisa de mais um Kula E não vai matar Que é isso Jogou muito bem o Bruno Nesse round de Kula Praticamente não deixou O MobHaj de Elizabeth Sopalo State Fighter vai ser depois Do Ultimate Marvelous Capital Mais tarde Lembrando que depois das finais Do Breaking of Fighters A streaming vai passar a ser A streaming do Capitão Fighters Então vamos mudar o link Mudem o link no Twitch TV Que vamos pro Capitão Fighters depois Exatamente Agora na definição Interessante Interessante O Mob muda a posição Colocando a Tena de primeiro Pra tentar optar alguma vantagem No canjone dela Mas o Bruno não tá deixando Bom Prime Trap Bom Prime Trap O Mob calmo Prime Trap Do Iori Tá um pouco defensivo demais Com a pena Não tá arriscando Nenhum anti-air Nem de normais E apresenta E apresenta um pouco nervoso O Mob Foi bastante convincente Nessa ilha Jogo tranquilo Vai tá com a vida cheia Agora vai ter um pouco de barra Agora Elisabeth vai tentar Fazer ajuda ali em cima do Iori Elisabeth Com duas barras Dá até fazer uma graça com ela Com certeza Eu acho que a Elisabeth É uma opção A Elisabeth É uma opção Que dá mais dano Com uma barra E meio Drive Exato Iori perdeu uma chance Blow de Down ali Muito drop De blowback no ar Elisabeth agora pode dar um combo Bem danoso E é o que tá acontecendo De fato ele faz Boa defesa de cross Do Bruno Não economizou Drive E nem barra Não vai matar por pouco E agora mata Reparei que os players de Iori Ex não estão arriscando combos Grandes de Iori Estão preferindo gastar mais barra E finalizar logo Tem que gastar menos E arriscar errar Fazer o que funciona No mob Ele precisa Fazer 1000 lives Como atirar Isso daqui é match Para comeback Se ele jogar Fazendo bons mixups Até conseguiriam Ela é uma personagem Que Consegue Administrar os recursos dela Ela tem muito golpe ambíguo Ela consegue fazer um Isso Enquanto ela gasta a barreira Ela enche de volta Então ela não vai Ela não tem Combo de super dano E acertar um HD Isso Combo dela que mata 5 barras Então não compensa fazer Ela vai procurar Ela vai procurar Aceitar 2, 3 pontos Em cada personagem E tentar dominar O Bruno perdeu uma chute boa ali Mas Ela não está conseguindo isso E Está um pouco nervoso O mob Ficando agora no mixup O Bruno perdeu a chance de Finalizar duas vezes O Bruno perdeu E agora O mob ficando Administrado Se ainda consegue Com uma virada E o mob Finaliza Sua participação No campeonato Na Quarta posição Losers Finals Bruno contra Kleber Bruno Kleber e Rob Koffe Já garantiram Cada um Seus 300 reais De prêmio Agora vamos Para a definição Da final da Losers Brackets Quem ganhar Volta para a final Contra o Rob Koffe Tem vantagem De não precisar resetar A final vai ser Duas Primeiro que fizer 3 Então está bem interessante Lembrando que depois da final Do King of Fighters O stream vai ser transferido Para o Twitch TV Barra Capcom Fighters E lá vão rolar As exibições Dos brasileiros Contra o King of Fighters Contra a Combo Fiend Também no Street Fighter Cross Tekken E depois das exibições O resto do campeonato As sinais de Marvel 3 e Street Fighter 4 Vão acontecer No Capcom Fire O top Surpreendente Top 16 Dos jogos O comentário também vai passar Em inglês Por caras como Sarda Combo Fiend Combo Fiend Trancas Talvez o Combo Man Também Quem mais falar em inglês E é isso ai Então aproveitem o finalzinho do stream Enquanto ele existe E fica a dica galera Pra crescer mais a cena do King of Fighters Façam mais torneios locais Cresçam mais a cena Exato Eu quero ver gente de fora de São Paulo Jogando mais Eu quero ver o pessoal jogando Eu quero ver gente nova Aparecendo aqui em São Paulo Quanto mais gente estiver jogando Mais campeonatos igual a esse ai Com prêmios de viagem internacional Vão acontecer Então joga galera O jogo tem futuro Que é chato pra caramba Ver só os mesmos caras Tudo no final de semana Entendeu Vai ser uma final Clássica aqui O Bruno e o Kleber Estão sempre em top 3 aqui em São Paulo Nas finais Rob Koffer Surpreendeu Chegando agora na final da Da Winners E vencendo o Kleber Bruno e Kleber Principalmente os dois É Bruno provavelmente o segundo melhor jogador de São Paulo Três do Kleber E o Bruno é o cara que já ganhou do Kleber Em alguns campeonatos por ai Então Tudo pode acontecer nessa final da Losers Mas Acho que o único brasileiro que tirou o Kleber em campeonato local aqui Foi o Bruno no final do campeonato local Mas é Foi ele poucas vezes Acho que foi um ou duas no máximo Mas Foi o único que conseguiu chegar do Kleber na final de campeonato Tirando o Tokido que veio de fora aquela vez Então vai ser uma luta bem interessante agora Os dois já se conhecem muito Jogam direto um contra o outro Jogam direto um contra o outro A torcida que presente no local deve ficar dividida entre ambos A torcida Fácil Valeu Santa Cula Fácil Bugio Fácil Hopkoff ta com uma boa vantagem na final agora, por não precisar resetar. Estamos na final da Losers. Agora é a final da Losers que é uma melhor de 3, quem fizer 2. E é isso ai, KO contra o ouro, luta clássica entre jogadores clássicos. Grandes inimigos da história. Bruno, o que eu gosto muito do kill do Bruno é que ele sabe muito bem fazer os cross. O que é muito forte do kill é esse jogo de cross dele. Exatamente, deu um up kick, você consegue encaixar um próximo. Isso é muito bom. O Bruno é um cara que sabe usar isso muito bem. Tentou cancelar ele pra poder ficar safe, mas não encostou no ouro. Losers finals. Bruno jogando bastante paciente até, não querendo atacar sem necessidade. E o Clever simplesmente pulando, tentando dominar o ar. Segurando espaço na frente dele. Os dois bem pacientes. Bom, hora do Bruno. Quem perder a paciência primeiro vai ter uma hit. Boa do Bruno. Essa foi bem inteligente. Boa do Bruno, muito boa jogada. Caramba, parabéns. Apesar da nervosia no final do round. Ótima jogada de Aero Shinagi X. Muito boa. Muito boa. Boa. Isso é um treinamento. Vamos lá e vamos. Esse round nem existiu basicamente. Esse round nem existiu basicamente. Que conseguiu um treinamento. Com um treinamento ganhado. Vamos lá e vamos. Pronto. Vamos. É isso aí, agora o Bolão está tendo uma captação em cima do Ory, para não deixar o Mr.Brun crescer, o Cleber está conseguindo, está com muita vantagem de barra e de vida, pode finalizar o round agora, se não, preferir dar um reset com X, acabou errando o combo, Bruno tentando de tupar sair do canto, se ele entrar um combo HD em cima do Cleber, vai doer, acaba levando um pouco... K.O. K.O. Pronto, vai! 1'3 e ela, das vidas normais da Flora, serem bem projetadas, para ela ficar no contra da pressão, boa punição do teleporte S! 你在u com o assureporex, ele entra muito bem no outro built.. Bruno bem calmo de conscious, ele venta que a gente quer conquistar o espaço em cima do Cleber, vai ter que trabalhar! G.O. Kleber vira e mexe e volta pro canto, exatamente! enrola altura da flora da Flora, levando Troll Ele tentou jogar bem safe o Bruno, apesar de que de vez em quando ele faz um golpe não safe, mas o Clever não está punindo. Clever não confiou no RECA do Dolon. Um erro significativo ali do Bruno no round, o Clever não aproveitou muito bem. Outro drop do Clever, outro drop de combo do Bruno, ambos estão aparentando nervosia. Não fique nervoso, quem fica nervoso não reage. E agora o Mr. Bruno na difícil tarefa de tirar o kill do Clever com a Kula. Clever não quer entregar, não quer arriscar nada, está só na vez, na pura calma. Não quer fazer nada precipitado e está em grande vantagem. E levou o primeiro round. Perdeu a paciência e se matou. Essa é a grande final da Loser Bracket. Quem vencer essa disputa vai para o final do torneio enfrentar o Hopkoff. O Sr. Super Sheriffs acabou de falar tudo no chat. Galera, vamos seguir o canal. Se vocês seguirem o canal vocês vão ajudar inclusive a melhorar a qualidade do streaming. Exatamente. É melhor para vocês mesmo. Conseguir mais seguidores, conseguir gente para assistir. Compartilha no Facebook, quando chegar a final, coloca lá. Fala que vai ser a melhor luta do universo. Conta para todos os amigos, sua mãe, seu cachorro, seu pato, seu pombo. É a primeira vez que um brasileiro top de King of Fighters vai para Evo. Então divulguem isso aí. E é isso aí, agora o melhor match de EX Iori. O Iori resolveu partir para o EX Iori também. E puxou o MCK, ele não estava com o MCK antes. Estava, estava. Estava, estava. Estava de Kyo. Exatamente. Trocou o Kyo por Iori. Já começou a expor o Roy ali, complicado, que custou a punição do Kleber. A sorte dele é que o Kleber não tinha barra para punir com mais força. Está apresentando um pouco mais de calma do que na última luta. Apesar de que ainda não estão se arriscando demais, estão tentando fazer uma coisa mais safe. Mas ainda o Kleber está enxergando um pouco mais do jogo do Bruno do que ao contrário. Bruno está um pouco nervoso. Fechando com aquele bait em cima da garrão EX. Vamos fazer agora o MCK do Bruno. Vai tentar não deixar o outro assim em cima dele. São mais de sininho para um problema. Não está na sua. Buuco com um golpe, você quer carrega. Fogo com uma arma externa para um lugar da garrão EX. Tem um ótimo dano ali. Bum. Bora para camisar em cima. Não é é um monte de ㅋㅋㅋㅋ para matar. Ele gastou barra, mas é aquela coisa, ele está no primeiro personagem ainda. Então, mesmo ele perdendo o Iori, chegando no personagem que vai precisar de barra, ele vai acabar tendo barra até lá. Enquanto isso, ele constrói até uma chance dele de fazer um 3 por 1. O Devil começou muito bem contra a Fuma. A Fuma está morrendo, não está entregando a partida. Bruno vai tentar controlar o espaço do Kleber, porque o Kleber não vai conseguir sair do canto. E é isso aí, a Kula consegue levar até num tempo bom, não vai recuperar muita vida, mas vai recuperar uma boa parte disso. E ainda respira a Kula na luta. Tem a possibilidade de virar essa luta aí, mas vai ter que trabalhar muito em cima do Dolom e com muita calma. A Kula tentando manter a Kula quieta no canto dela. A Kula está realmente criando uma situação bem difícil. Bom recorde do Dolom finalizando. 2 a 0. 2 a 0 Kleber. Bruno fechou a participação em terceiro lugar, parabéns Bruno. O Kleber está na grande final. O Kleber está na grande final contra o Ropo. A presença de uma estrela internacional aqui no chat. O tinhoso brasileiro do Japão. Melhor guy do universo. Conhecido no Brasil apenas como Tonho. Melhor de 5. Tem que ganhar 3 partidas. E o Kleber ganha pela loser e precisa resetar a bracket. Agora, melhor de 5. Quem fizer 3, ganha o 7. O Rob Koff só precisa vencer 1 set para ser campeão. O Kleber precisa vencer 2 sets. Porque ele perdeu pro Rob Koff na grande final, na final do Winners Bracket. Então é isso aí agora. Vamos lá no Grand Finals. Distrito Federal contra São Paulo. É, rematch. Olha, eu vou falar a real assim. Eu realmente estou torcendo pelo Kleber, tá ligado? Eu acho que se ele não ganhasse, depois de tudo que ele fez no ano passado, se ele não ganhasse hoje, ia ser no mínimo injusto. Eu acho assim, o Rob, um jogador que cresceu rápido. Sim, ele joga demais, demais. Mas se for de campeonato já e está ganhando uma boa experiência, eu acho que esse luteio vai ser bem equilibrado. Vai ser conseguido. Ah, depois que a gente viu, foi bem equilibrado. E pra mim, quem quer que venha... No VS Brasil foi bem equilibrado. Mesmo o Kleber tendo ganhado, eu acho... 3x1, eu acho. Foi bastante equilibrado. O Robcoff é vice-campeão do VS Brasil, então assim... É um replay da final do VS Brasil, com diferença que quem está na luta agora é o Kleber. Exato. Então, vai ser uma grande luta isso aqui. E os dois com praticamente o mesmo time. Independente de quem vencer esse confronto, eles vão ter que estar com muito afinco em poder chegar na Evo, porque a Evo desse ano vai ser muito mais forte do que no ano passado. Os dois jogando de Iori e Dolon. A diferença é que o Iori do Robcoff é o Iori... É o Iori triste. O Kleber preferiu não cair pra... Pra Mirror dessa vez, de Dolon. Sendo que ele tinha dominado a Mirror, né? Dois bons starters agora. Tanto o Dolon quanto o Iori. São bons starters, mas o... O Robcoff tá crescendo na pressa em cima do Kleber. E ameaçando a base de defesa dele. E aí... O Kleber não hesita. Kleber esperto, sabendo que... O que aconteceu ali é que o Dolon pode trocar de lado muito rápido em casa do seu EK. O que o Kleber fez foi fazer o comando de Iori invertido. Invertido, por causa que o jogo não tem autocorrect. Ele sabia que o Dolon ia trocar de lado e fez o comando. E acertou. E esse combo agora pode igualar a situação do round. Deixando o jogo um pouco mais a vantagem de vida. Desvantagem de barra. Mas ainda não pode acontecer. Esse final de round... Por um fio! Mil Rames de Dolon. Kleber começando... Ele pra cima. É, da outra vez o Dolon do Kleber. Isso aí. É, não tinha muito round pra acontecer aqui, né? Os dois players estão mais ou menos equilibrados. Eu acho que o... O Robcoff tá com uma pequena vantagem de barra. Isso aí do Kleber. O importante é que o Kleber não deixou o Robcoff tirar muito a vida do Dolon dele. Exatamente. Isso aí é essencial no segundo round da Lua. Não deixar o outro crescer mais. Agora a Shane vs. Lou. Kleber tomando o frame track que vai... Que levou pra muito dano. O Robcoff tirou de um jeito que eu não entendi muito. O Robcoff tirou de um jeito que eu não entendi muito. Talvez seja um pouco nervoso pra trocar aquele combo do Shane. Que é um pouco automático pra quem joga do Shane. E agora o Kleber quer reverter a situação. O Robcoff não quer ficar no canto. Não quer ficar pressionado. Ele não vai poupar barra pra isso. Porque eu tô vendo. Acabou aceitando anti-aéreo com o Dolon no chão. Aquilo é legal. Ele vai estar um pouco hesitante com o Dolon. Eu acho que... Eu acho que o Dolon contra a Shane... Tá sendo um problema pra ele assim. E... E agora o Kleber vai ter que fazer bastante coisa com esse Kyo aí. O Kyo é um cara que dá dano, né? Então... Pra mim é o... Talvez o primeiro ou o segundo melhor personagem do Kleber. Realmente... O Iori, X e Kyo normal são os melhores personagens do Kleber. Então... Pode acontecer muita coisa por conta desse Kyo. Porém... O Shane tá quase enchendo a barra de HD. Qualquer estado de drive agora acaba o round. E o Shane tá pulando... O Shane não precisa sequer de barra de especial pra finalizar esse round. Uh... Sobendo da HD. Boa! Começando... Ele levantando com um backdash e cancelando no soco dele. O Kleber cometeu um pouco de economia de barra ali. E aquilo ali passou por cima da rasteira dele. Bem de disputa da luta, como eu não imaginava. Mas o Kyo agora tem chance de combo 100% inclusive, porque tem 5 barras. 5 barras? Porque eu tenho muita coisa pra fazer aí. Se o Kyo começar agora... Um combo com um forte em pé... Ele pode matar. Matou. É só não dropar ou vai matar o combo, mas vai deixar o Iori. Na situação de vício. Porém esse Iori agora também... Tá na situação de encosta-mata. Então agora que o Kyo no Mises pode vencer o round. Basta entrar. Quem entrar no combo agora ganha. O Rob Kock tá muito no ar. Eu acho que ele vai acabar com o 1ª chefe. Boa! E o Kleber levou a 1ª luta. A gente pode ver que claramente a torcida paulista... Está um pouco inclinada pelo Kleber. O Rob Kock talvez deveria colocar um headset para evitar a guitarra do pessoal torcendo para o Kleber. É isso aí, a torcida que tá tendendo mais para o Kleber. Mas isso aí vai ser uma grande final muito equilibrada. E o Dolon fica falando dinheiro de longe. Dinheiro. 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 E é isso aí. Dolon tentando manter a distância do Iori. Não quer deixar o Kleber falar de jeito nenhum. A gente só tá contando no espaço do Kleber. Imagina o Dolon com um down-sync muito rápido igual a Akuma. Ele é um cara que te confunde. Ele te ataca e foge. Ele te ataca e vai pra cima. Teleporta. A boa pressão do Rob Kock, uma pressão safe. Não quer deixar o Iori entrar. Se ele continuar mantendo esse tipo de pressão, o Iori não vai conseguir colar nele. Arriscado aquele terceiro hacker. E funcionou. Ele vai ao round. Começamos a ver a expressão do Rob Kock mudando ali. 5m Naustria 5m Naustria 5m Naustria 5m Naustria Eu estou achando que ele desistiu de mandar magia e foi para o hacker e saiu do especial. E agora o Duelon vai ter que fazer um ótimo trabalho, mas acho que ele vai morrer. Está claramente sendo uma dificuldade do Kleber a matchup Duelon contra Shen. Eu acho que ele deveria mudar de personagem ou de ordem. E ele vai ter que fazer a mesma coisa que ele fez de novo. Fazer um comeback monstro com o Tio. Embora ele tenha a capacidade disso, claro, é difícil depender dessas coisas. Ele precisa matar o Shen economizando barro, que é chato pra caramba. Vai provavelmente gastar um drive só. Ele gastou. Acho que ele não vai querer gastar outro drive. Ele não vai gastar provavelmente nem barro lá. E o plano é ter um HB que ele mata. Eu tenho que dar muito cuidado. Shen tem várias condições de encerrar o round agora no combo HD. Perfeito esse round. Perfeito. O Kleber não abriu espaço pro Shen. Ele levou o round. Agora ambos podem fechar o round com muita facilidade. O Yoro um pouco mais porque ele já tem um drive suficiente pra dar o dano que ele precisa matar. O Kyo está numa situação que logo logo ele acertar um combo vai encher o drive. Pode matar agora. É uma chance de morrer. O Mob Top vacilou. Ele perdeu a chance de matar o Heber. Um Super e um Neon Max. E essa é a morte do Kleber. E agora o Kleber tem a chance de matar. Ele vai fazer o combo de trocar de lado. Kleber provavelmente assinatura dele. Não vai matar, eu acho. Como não matou. E ele... Qualquer vacilo agora pode custar um round. Anybody's game. Anybody's game. Quem acertar um hit ganha. E os dois tem barra pra isso. Eu acho... O Rob Koff tá um pouco mais impaciente. Pelo jeito que ele tá pulando. Mas tem mais barra pra poder arriscar. Podia ter dado a sub-wire da X. Aquela rasteira foi extremamente riscada. No Dimension X que ele ganha ali. Daquela Valdão do Kleber. 2x0 o Kleber. Tá a ponto de resetar. Caramba! Que jogador é esse? Deixei escapar um grito aqui. Caramba! Estou montando a cama. Eu sou um narrador imparcial. Eu sou, eu sou. Caramba! Vamos Kleber! Enfim. Minha Oxam. Mandando um abraço pra galera de Florianópolis. Elio Fernando mandando abraço pra pessoal de Florianópolis. Os narradores são paulistas, cara. Aliás, eu sou de Brasília, criado em Brasília, em Berlândia e moro em São Paulo Você é paulista agora Então sou um cara brasileiro Você é paulista agora Os narradores são discípulos do Clever E a torcida agora está ficando forte pelo Clever Cada combo é um grito aqui Acho que é uma final bem equilibrada Mas o Rob deixou que ele deu uma grande vantagem no começo agora A decisão do... E aí que eu estou... Eu não entendi essa decisão do Rob Koff Faz aqui O Rob Koff estava ganhando no Shane vs. o Olon Exato, o Rob Koff resolveu mudar a ordem, não foi bom contra ele Ele mudou a ordem, ele vai perder essa vantagem que ele tinha Não foi uma vantagem para ele Ele poderia ter mantido o gol, estava levando vantagem contra o Clever Ele estava equilibrado, o Lolon, mas ele estava ganhando Foi um pouco, mas estava ganhando E agora não é bem isso que está acontecendo O Clever torra toda a barra dele Enfeitando num combo mesmo Vamos gritar o Clever aqui agora E a gritaria pelo Clever aqui E sim Oh, o Clever aqui agora E agora é uma Smoothie E agora é umachine Eu estou... estou em parcial torcendo para ambos Não, 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 tem que vencer pelo Cleber Cleber tomando de novo essa save trap O melhor personagem do Rolf tá sendo cheio do Olon Talvez até seja bom trocar o Yori É que eu não sei se ele tem outro personagem além do Yori pra fazer isso Exatamente E aí, é o que eu falei Pelo que tava acontecendo nessa matchup O Robby Pop pode retornar e pode chegar no Kyoko com bastante vida Exatamente Tá jogando bem Bom beijo Bom pressão do Cleber Errou o combo Parece Resetou por 3x0 o Cleber Temos um reset 3x0 Eu sou um cara de jogo King of Fighters há algum tempo Desde 94, 95 Aprendi a jogar praticamente em Brasília e Minas Gerais Nós superamos de Uberlândia e Brasília e aprendi a jogar E eu vendo aqui agora os dois jogando Realmente assim Se os dois jogarem com calma O estilo deles é um pouco parecido Mas é que é o negócio Se um quiser ser pra cima do outro Qualquer coisa pode acontecer Mas acho que o Cleber recuperou a confiança dele agora E ele vai tentar Manter a pressão muito forte em cima do Robby Pop Pra não deixar o Robby Pop se recuperar E ele tá claramente com a torcida do lado dele A torcida tá do lado do Cleber aqui agora E pode abalar um pouco o Robby Pop Sinceramente Ele não gosta de colocar headset Então ele tá se recuperando Talvez do Cleber Não sei se ele pode Tá deixando um pouco nervoso Não sei Mas é isso aí Então são dois Ele precisa dos Head Cronys Cadê os Head Cronys? E agora o Robby Pop Pra poder igualar de novo a situação Ele vai ter que manter a calma E jogar igual eu tava no começo O Cleber começa muito bem no ataque Em cima do Duelon Saiu tá no combo Robby Pop voltou pra ordem anterior Duelon-Shenyuri Que foi a melhor ordem dele até agora Tá funcionando melhor Robby Pop um pouco hesitante no Duelon Nesse começo de round Não vi se consegue agora entrar no jogo dele de novo Boa oportunidade pro Robby Pop Agora o bom bait Fique inselizante pra ele Ele não tinha barra pra fazer qualquer coisa Exatamente Boa entrada do Robby Pop Em cima do Yoro E aquele Banner de novo No round Ótima Throw do Robby Pop O Cleber Mais um wake-up Boa entrada do Robby Pop De novo ele leva o round Em cima do Yoro Por pouco Mas ele deixou muita barra Pro Duelon do Cleber Cleber que tirou o King Depois da final da unha Caindo pra Mirror Que o Cleber tem dominado Geralmente Ótimo Aproveitamento no ar Do Robby Pop Parece que ele returou a confiança dele Conseguindo uma chance de causar dano No Duelon O importante é nem matar É você tirar a vida dele Pra ele entrar capado E principalmente tirar um pouco de terra Ótima entrada do Robby Pop Em cima do Cleber Parece que depois desse reset Ele voltou a jogar com mais calma Fez um grande trabalho O Duelon dele E agora o Cleber Que tá numa situação ruim Apesar do Cleber Fica na situação mais difícil Apesar do Cleber ter barra Ele tá Se defendeu muito contra o Duelon Vai precisar matar esse Shen Shen agora Uma entrada dele pode matar o Duelon E não precisa gastar toda a barra Só uma pequena parte Um drivezinho Perdeu Se fosse o X ele alcançava Mas o normal realmente não alcança Aqui ali Talvez ele não soubesse Que não tinha barra E X apertou os dois botões Eu acho que eu tô tendo nervosismo Ele pensou talvez Se eu tiver assim Dois barras Volando na barra do Robby Pop Que tá três Levou o round E de novo Situação clássica de hoje Situação dramática Dois personagens Kyo precisa fazer tudo perfeito De novo Foi a terceira vez Que eu com três barras de drive Contra Shen E Ory Kyo está muito Se vai conseguir entrar Ameiro Porque senão pode Custar o round O X ele tem que conseguir Matar o Kyo Com duas barras de especial Agora Agora o que eu tenho que fazer É esperar esse Esse HB Acabar Eu não posso arriscar muito Porque se o Shen Entrar alguma coisa agora Agora o Shen Tá levando pouco dano E dano muito Além de ter tirado De redução De dano extra E o Robby Pop leva Kleber Uma luta Eu acho que o Kleber Vai trocar de personagem O Kleber agora Tá pensativo Se troca de personagem Ou se mantém o time dele Eu acho que ele vai Colocar o King Não colocou Se ele trocasse Seria por Andy Ou King Eu acho que ele Provavelmente Eu acho que era uma boa Ele colocar um King E eu acho que ele vai Dar mais uma chance Pra esse time Kleber ele gosta de jogar Com esses três Que ele tá agora Mais King E Andy Então acho que Ele vai trocar Seria uma dessas trocas Além do K-Dash Mas o K-Dash Ele meio que desistiu Isso é mais secundário Dele Dele Os dois começam Tentando Um parar o outro No chão Pra poder começar O seu jogo Eu acho que o que ele Quer fazer aqui É atropelar o Duelon Pra poder ter bastante Um quer deixar o outro Queto Pra ter dois personagens E matar o Shen Mais ou menos Os dois estão tentando Só dar um controle aéreo Ali Pra poder matar o outro No chão Não tanto que ele Ficar no chão Pra deixar o outro Agir em cima Dolon sem barro Mas consegue sair da pressão Ele finge muito bem Mas leva a Vabor E ele fez o que ele queria O Cleber consegue um bom aproveitamento Contra o Dolon Que tava dando muito trabalho Pra ele Agora o outro Personagem do Hobbit Dependendo muito trabalho Do Cleber Que eu entendo Mas com Pode ser um pouco ótimo Mas com o Yori Eu acho que ele vai ter Um pouco mais de facilidade Exatamente Eu acho que tá bem O Shen agora Deu que não vai poder Soltar pro jogo Ele vai dar um bom dano Não vai matar Mas vai chegar perto Ele conseguiu encher Uma segunda barra Finalizou bem Se eu não conseguir Entrar ele agora Eu vou ter que castar barra Pra poder dar dano É isso aí Shen ele tá nesse modo Ele leva 15% a menos de dano Daqui ele não tá mais Shen com 70% de vida Contra o Dolon E vai ser de novo É isso aí Agora o Hobbit Vai pro round Sem barra Contra o Dolon Que tá Uma posição óbvia De barra Duelon do Hobbit Agora vai tentar Ah o Dolon Não vai tentar agora Eu não entendi Acertando a troca de lado Mas não gastou barra Pra caisar dano Não entendi o porquê O Hobbit se acupotou Muito bem Eu acho Não tá deixando o Dolon Fazer o jogo em cima dele O rapaz dele não ter barra Ele tá conseguindo controlar O espaço aéreo Não tá conseguindo O Dolon entrar nele Pra poder ficar fazendo mix up E block stream Esse CD do Arnold O Shane contribui bastante Ótima entrada dele Com grave uma bala Um hit antes do especial Mas ele Tá mantendo o jogo safe Perdeu uma oportunidade De matar E o Clever vai querer causar Querer matar o Shane Se puder Conseguiu ganhar no ar E mata o Shane Ali ele fez aquela mesma coisa Do que quando o Dolon Troca de lado Só que ele não trocou de lado De propósito E possivelmente O Hobbit tentou Defender pro outro lado Pelo que eu vi E agora vamos ver o que no Curio ouro O Hobbit está contra o Dolon Tá uma sensação complicada Agora ele não tem mais barra Ele vai ter que fazer barra Nele matar Mais um throw Talvez o Hobbit leve o round Qualquer hit depois que ele te leva O Clever tumulto dá pra dar uma entrada E acabar logo com o round É isso aí Feça uma barra de especial Mesmo sem encher nada de super Só com essa barra de HD Dá pra dar cerca de 80% de dano com o horde Ele ainda é um char muito perigoso Por isso que ele é âncora Muito forte E agora o Clever vai tomar cuidado Pra poder finalizar logo a luta E entra um ótimo overhead ali Overhead Acabou Vai dar pro Clever Provavelmente o round Pá 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 E esse aí finalizou 1x1 E a torcida vai à loucura Infiltration tá sorrindo Clever com os head crones ajudando ali Hobbit Coff ainda se recusa Eu acho que hoje o personagem do Clever Que tá mais salvando, destacando É o Kyo Kyo O Nice aí Não tá sendo o Yori dessa vez Tá sendo o Kyo Foi o Yori na outra luta com o Hobbit Coff Tá sendo o Clever com o Sanagi dessa vez Tá sendo o Clever com o Sanagi Com certeza O Infiltration na verdade Você falou o Infiltration O Infiltration é um cara bem sorridente A gente tá vendo aqui Nossa Ótimo combo do Clever Primeiro round dominante do Yori Em cima do Dolan Abalo, Abalo Que Yori é esse gente Não dá nem pra narrar direito Rob Coff agora Tentando manter um certo controle aéreo Foi o Yori Não entrar em cima dele Porque esse CD no ar do Shen É lindo também Não vou falar isso Podia ter passado ali Porque eu imagino era o Box 30 Ele é ovo crise Dá até pra dizer Mas pequena A gente não foi fraco Não puniu Agora vai entrar no combo Que vai dar um dano muito bom E é isso Consegue dar um ótimo dano no Clever Pra ver que ele tá com barra full O Sintento agora ele mata E continua dando mais dano Se ele acertar um CD O Yori Moen Uuuuuh Boa, anti-aéreo Eu tava vendo isso faz tempo O Rob Coff tá pulando muito Rob Coff segurou um bocado nessa luta E acabou deixando ele levar dois personagens E é aí que Aí que Eu tô trecho comentando com o Laut Que é a luta Eu não tô conseguindo entender a língua deles É, eu não sou muito bom em coreano Mas é aí que eu acho que o Clever meio que definiu Ele não vai ter que lidar com o Shen de Duelong Ele facilitou a luta bastante pra ele Rob Coff vai tentar uma virada extraordinária em segundo Clever Que vai ser muito difícil de conseguir Ele tem um personagem pra fazer virada Ele tem um personagem O Yori é um custo-benefício ótimo E com certeza tem um personagem pra isso Qualquer entrada do Yori ali é 40, 50% Mesmo meio de tela Então assim, ele tem um personagem Agora pra ele conseguir fazer essa virada Ele vai ter que ficar muito calmo E jogar muito feio Ótimo Rory mil pra trás No meio de mexe o Vex Duelong tentando com cautela se aproximar do Yori Agora vai tentar uma pressão O especial ali não quis O Rádio vai acabar E temos Clever e Agami 2x1 Clever Clever na iminência de chegar na Evo Rob Coff vai ficar nervoso Mais uma luta e teremos Clever e Agami Na Evolution Provavelmente O Rob Coff agora vai querer trocar esse ouro dele Eu imagino Porque o Duelong e o Shen estão muito bem É que eu não conheço nenhum outro personagem do Rob Coff Eu acho que talvez o Shen Vai tirar alguma coisa da manga Ele estava jogando É, falaram que ele estava jogando de Shen ontem Mas ele joga de Shen Talvez ele coloque Shen Shen é um personagem perigoso Duelong e Shen eu tenho certeza que ele mantém Eu acho que Não, os dois Duelong e Shen dele estão rolando Agora eu quero ver o último Será que eu previ corretamente ao Shen? Ele voltou para o Yori Ele usou só para acalmar mesmo Para dar uma respirada Pensar no que está fazendo Ele usou para dar uma acalmada Eu acho que ele vai colocar Duelong, Shen e Yori Realmente colocou O Clever está jogando seguro A ordem que mais deu certo Para o Clever até agora foi essa A Capcom chegou aqui O Sr. Denis Vichelassi Trouxe Darkstalkers Extraction Para ele não jogar depois Mas voltando para o KOF Voltando para o KOF Temos agora o início Bom do Clever Em cima do Rob Coff Levou dois combos Completos no começo do round Realmente estava Sério com desvantagens Ele perdeu o primeiro round Sem atacar o E o que aconteceu Peraí o que passou aqui Eu não vi O que foi isso Passou um trem aqui Foi isso O que aconteceu No team O team No time O Clever começa muito bem A luta Em grande vantagem Está aproveitando muito bem Dos poucos do Yori Está vendo que ele está fazendo Muito valdora com o dedo Valdora com o dedo Yori Funciona como anti-aéreo Porque se ele está Ele está batendo Para cima ainda Então dessa distância Com o time Para o reservador Ela funciona como anti-aéreo Não precisa entrar no Yori A não ser Correndo com o sustento Que corre baixo Ou batendo embaixo Sim O Yori Aproveitou muito bem Ali o anti-aéreo Em cima do Shen O Yori é um dos deuses No domínio no ar Né mano Mas Valdora dele é incrível Ótimo HD do Robcoff Usando o Mítico Armor do soco de longe Usando o armor E confirmando o hit no HD Esse Confirme foi lindo Isso foi muito bonito Parabéns Parabéns pelo Confirme Esse aí foi ótimo Esse Confirme com HD Foi incrivelmente bom Robcoff agora Precisa Recuperar Muita barra Em cima do Duelon Robcoff agora Tentando manter a cautela Para poder dar um dano No Kleber E conseguir vencer o Duelon Consegue acertar um ótimo Guard Point de novo Ótimo overhead Quem é que não aproveitou? Ótima chance Não aproveitou muito bem Mas ótima chance Primeiro da Radu com soca ali ainda Muito bem o Robcoff Jogou demais nesse round Contra o Duelon Também Foi bem defensivo Kleber Kleber com muita dificuldade Contra esse Shane O Shane está sendo O personagem do Robcoff Com certeza Porque o Shane é o único Que não está baravando Robcoff Começou uma torcida Para o Robcoff A torcida Está rolando uma guerra Está uma guerra de grito Aqui na torcida Entre os dois Está muito louco isso aqui Está muito legal E agora é Ancora contra Ancora Valendo uma vaga Na Evo Ou a possibilidade De decidir na próxima luta Match Point Match Point Para o Kleber Evo Point Para o Kleber Evo Point Para o Kleber Está bem calmo em cima do Ioi Está tentando entrar com o Combo Talvez eu vou tentar um Everhead Nossa O que é isso Passou para o outro lado Mas que troca foi a primeira Evo foi a primeira E o Ioi perdeu a chance Ele ótimo no canto também Kleber está um pouco nervoso Kleber é acuado ali no canto Tentando sair Sendo punido Pelas tentativas de sair E agora vai confirmar Evo Point Será Essa deve ser a terceira vez Que ele acerta aquilo E Kleber Oficialmente O campeão do Revox 2013 Kleber na Evolution 2013 O Kleber O Kleber O Rob Koffe Está de parabéns o Rob Koffe O Bruno Rob Koffe também se mostrou Rob Koffe Vamos falar Foi o primeiro Rob Koffe foi o primeiro O cara que apareceu E se mostrou Um adversário à altura Do Kleber Haga Essa é a minha opinião Primeira vez Que eu não sabia Quem que ia ganhar Foi incrível Mas É o que eu estava falando Com a campanha Lembrando aqui agora Que o confonto Foi o texto Contra Brenno Fighters Está próximo E vai ser transmitido Pelo Capcom Fighters E foi Qual a campanha Que o Kleber Teve ano passado Ganhando tudo Indo em todos os torneios Ele merece Ele merece Tá ligado O Kleber Está tendo Uma ótima campanha Ele tem uma campanha No Brasil Semelhante à campanha Que o Bala Teve nos Estados Unidos Olha Se ele não ganhasse Eu ia pagar A passagem dele Ele merece Para a Evolution Parabéns para o Kleber Parabéns para o Rob Koffe O Rob Koffe não jogou demais Parabéns A todo mundo Que jogou Campeonato Com mais de 50 inscritos É pouco ainda Comprado aos outros Mas é o campeonato Com mais inscritos Que teve Exatamente Foi o campeonato O campeonato Com mais disputado Que teve Até hoje no Brasil Bom que a galera Está continuando A apoiar a cena Eu torço Para que ainda Aconteça Um outro campeonato Desse Antes da EVO Quem sabe Outra passagem Para a EVO Possa aparecer Até o meio do ano É E é isso aí Agora a luta Agora a luta É com o consulado Mas com certeza Vai dar certo Exatamente Pelo segundo lugar Hoje tem Porque o pessoal Começou a jogar Hoje tem vários Top players Há dois anos atrás Não tinha Top players De KOF nos Estados Unidos Não existia isso lá Não tinha Hoje existe Os caras estão ajudando No Brasil pode acontecer A mesma coisa De KOF 13 É só aparecer gente Para te ajudar Tem que aparecer gente Tendo três neguinhos Top ali Mas Esse campeonato Foi incrível Essa final Foi incrível O I1 do City Fighter Cumprimentando o Kleber Até o I1 Até o I1 cumprimenta O cara não é do KOF Mas ele está cumprimentando Já vai ver Você vai mudar o canal Ok É Assim que terminamos A premiação A gente vai transferir Para o stream Do Capcom Fighters Novamente O que vai acontecer agora Vai acontecer Uma rodada de exibições Infiltration E left Dos jogadores coreanos Contra Alguns jogadores Alguns melhores jogadores Brasileiros aqui ComboFeed Também vai participar Eles também vão jogar Street Fighter Cross Tekken É É Por causa disso O stream Vai ser transferido Para o canal oficial Da Capcom Que é Twitch.tv Barra Capcom Fighters É A gente vai colar O link A gente vai fludar O chat Com o link Não se preocupem É Agradecemos Agradecendo Para todo mundo Que está vendo Tentando narrar A primeira vez Que a gente está Narrando aqui Então somos dois Estamos narrando Para a primeira vez Aqui Espero ter sido bom Bastante De verdade Tentamos Não fazer piadinhas Demais Desculpem Pela parcialidade Mas eu realmente Torci muito Para o Kleber E é isso aí pessoal Eles estão patrocinando Eles merecem Os caras são Vendedores São distribuidores De produtos De computador Placa de vídeo Placa mãe Placa de captura Com muito prazer Eles que patrocinam